voltamos de volta agora com o desfalque o mano o que trazia mais entretenimento e tem que botar a sorte de mata tem um botão que mata e é fudeu velho e eu não vou nesse nesse ah velho tá acabando o botão velho e a decisão é que ainda não vai lá se vai não e Deus e aí Olha aí demais o legal amor de Deus é fácil demais pelo amor de Deus cara bota no hard É o cinza do que, não entendi, não entendi também, para de pular, para de pular, vai de pular, para de mexer, para tudo, é que quando mexe ali também não conta, é que soma eu acho, acho que é somar os movimentos, olha, pula um, pula dois, pula mais um, segura para pular, quatro pessoas só, acho que é isso, ah, para a direita é o laranja, para a esquerda é o roxo ali, a posiçãozinha ali deles, é verdade, é, está dizendo ali, Ué, mas está com quantos ali, ó, segura quatro para cima, aí, e põe dois para a direita e dois para a esquerda, estou para a direita, é, falta um para a direita, mas tem que pular, ah, não, um para a direita para pular, Zaza, você está parado em fazer nada, aí, boa, não, 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 pula, não, agora está todo mundo pulando, não, um tinha que, não, um pulou a mais, está faltando um roxo agora, ué, não é um roxo, então, eu não estou entendendo, vocês disseram para pular, não, um precisava pular, o Zaza já pulou, tá, quatro pula, vamos lá, vou virar para a direita e vou pular, aí, pronto, ninguém mais pula, já está certo, aham, quem está olhando para a direita é o Zaza, é isso? Não sou eu, isso, eu e o Zaza, vira para a esquerda aí, não, é só um para a direita, tá, vou um então, vai, vira um para a esquerda aí, mais um para a esquerda, tem que segurar, tem que segurar, gente, vai, Delece, segura, Delece, pastor, segura para a esquerda, ae, ah, mudou agora, agora mudou, agora direita, três para a direita, estou para a direita, ó, vou pular, pulei, não, pulei para a direita, vai, falta três olhar para a direita, falta um olhar para a direita, falta um olhar para a direita, pastor, olha para a direita, segura, pastor, não entendeu aí na mecânica, acho que não, é, não, 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 direito, não sei me dizer, pastor, pastor, a gente tem que somar os nossos movimentos para bater ali e o total ali, segura para a esquerda, pastor, 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 ae, agora todo mundo para a direita, todo mundo para a direita, ae, isso agora, agora fudeu, metade, caralho, 70% para pulando e um para a direita, Agora bugou Tá, eu vou colocar pra direita Aí, ó Anda pra esquerda, pastor Boa Um pra direita só Olhei, olhei Agora precisa de um pra esquerda Tem parado Tem que segurar, tem que segurar Eu vou pra direita Vou pular, vou pular Vou pular Pra esquerda Pulei e olhei pra direita Calma Tem muita gente pulando Mais um pra direita Mais um pra direita Ih, um pra esquerda agora Aí, agora, ó Pra esquerda Mais um, olhei pra esquerda Pra esquerda não, pra direita quer dizer Pastor, olha pra direita Não, não faz nada Pular, pular É pular É pular, é pular Falei errado Tá certo Ué, pera Aí, deu um na cagada Nossa, que... Nossa, que... O que eu vou fazer Ixi Ai, ai Vou pra direita Vou pra direita aí Aí, ó Vou pular E vou olhar pra direita Aí, boa Esquerda Eu vou pra direita Aí Aí Vou pulei Um pra direita só Segura pra direita Aí Pulei Ó, tô pra esquerda Sozinho pra esquerda Eu acho Um só pra esquerda Então vou pôr pra direita Vou pular Alguém tem que pular Alguém tem que botar pra direita E pular Aí Pula Agora é pula Aí Nossa Só um pra direita E o resto pra esquerda Isso Agora é de venda Um pra direita Só um pra direita Aí Prova Tá, um pula E põe pra direita Aí Isso Pou Pulei 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 Vai Eu tô entendido Eu tava perguntando Até agora O pastor Ele tava só observando É Eu só tava seguindo O que você tava falando O pastor Ele tava paradinho Só esperando as fotos É, não Delece não entendeu Os gráficos não É um bom Bom funcionário Oi Meu Deus Iiii 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 Tem que defender Véi Tem que defender 15 segundos Não tem que bater Tem que ficar Vivo Tem que ficar Vivo Tem que ficar Vivo Tem que ficar 15 segundos Ah não é batida É tá certo é batida É só bater só Não é ó tem que somar ali O total de batidas ó 16 batidas É verdade é isso mesmo tem que bater essa quantidade aí É lá ó É lá ó Não tem que bater Mas o Edmine vai Lá Nossa Iiii O Edmine quebrou aqui O maluco Calma velho Calma É Bateu devagarzinho Devagarzinho pra Não vai juntar Não vai juntar Ele vai te pegarzinho Relaxa Zaza Na hora a gente consegue Nossa Mas aí É nem Do outro lado Nossa Ai caralho Eu não vou no de pad não Na moral Tá muito ruim Eu tô indo no de pad Por que não no Oxi Eu não vou no de pad não Eu acho que é esse prazo É o outro É o outro O outro Nossa Nossa Meu Deus 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 Hum Tem que salvar ali Uma hora vai Uma hora vai Uma hora vai Tss Tentei ficar Juntando pra você Bater Quando não tiver com você Tenta deixar no meio Quando tiver longe É Deixa no meio É Não tá funcionando muito não Putz Nossa Eu não esperava que fosse pro meu lado Véi Nossa 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 É isso aqui Acho que fudeu gente Nossa Beleza Quer jogar sozinho É Só ele Só ele Só ele Só ele Ah E agora Sobe 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 Ó Ontem Ontem a gente falou Vamos começar mais cedo Antes de ontem Começar mais cedo Pico Park Vamos ver Então 11 horas Já Ih Quem é você? Ó Eu sou Eu já sei quem que eu sou Já sei quem que eu sou Já sei quem que eu sou Eu já sei quem eu sou Isso aqui Ih eu não sou Eu é É Eu me achei Tá acho que vamos pular um de cada vez então Vamos lá Não Ele fica Já me achei Já me achei Já me achei 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 Ah tá me achei também Não me achei não Não me achei não Não me achei não Ué Eu me achei velho Tá eu acho que eu não me achei Eu não me achei não Eu acho que eu me achei Acertei Ai 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 De repente tava todo mundo mexendo ali o bagulho e nada mesmo Cara agora eu tô bugado Agora eu não sei Já sei quem eu sou Ah me achei Me achei Me achei Ah eu não me achei não Eu não me achei também não Talvez eu não me achei não Olha lá Nossa cara Ai velho Isso aqui vai ser muito difícil Isso aqui vai ser difícil Tem um esqueminha pra saber quem é Então fala né Ah acho que eu me achei Dessa vez eu me achei Eu não me achei Eu não me achei Eu não me achei ainda Tá Me achei Nossa eu me achei no ultimo segundo Eu não me achei não Também me achei no ultimo segundo Me achei no ultimo segundo velho Vai só falta o The Last Aí ó Eu não me achei hein Eu não me achei hein Eu não me achei Eu não me achei Eu falei que não Qual que é o esqueminha pro PH 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 É eu mexo um pouquinho e fica parado Meu Deus Tá me achei já Não me achei não Carai filha da mãe Não 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 me achei também não Achei eu Achei eu Me achei Tem uns que vim imitando velho Esse cara é vagabundo É se a gente pula eles pulam também esses arrombados Oi Oi achei Ae boa gente Toda vez que a galera escreve Ah esse vai durar a live todo Ele vai longe Ah a gente vai lá e Chupa Ou não né Chupa 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 Handy gadgets Handy gadgets Handy gadgets Eu entendi mend Não sei porquê Handy gadgets E aí Nossa O cara virou um bloco Vira um bloquinho E aí E aí E aí Tem que tirar ela É velho Não Não Aperta espada Do meu em pedra. Vocês travaram tudo aí, velho. É, é, então. Travaram ali. Ó, tem que pisar. Calma na pera, caralho. Cara, eu ia transformar vocês em pedra ali. É, então, eu não sabia quando que vinha. Traçou uma pedra aqui, ó. Isso aí. Mais outro, mais outro. Não, vai precisar de uma aftão. Aí, pronto. Deixa eu zazar lá. Pra que é isso? Não pode andar? Eu acho que é. Não, vai ter um bloco lá em cima que vai vir. Meu Deus. A chave tá lá em cima. Faz uma piramidezinha. Alguém atira um no outro lá de cima. Pera aí. Pra que é isso? Não, acho que a chave tem que ficar. Tem que ficar embaixo da chave. Fica aqui, ó. Fica embaixo da chave. Fica embaixo da chave. Já tô, já tô. Já tô. Não tá, não. Não tá, não. Não tá, não. Tá, tá sim. É, não aperta. Não aperta. Mas a gente vai precisar de outro bloco, talvez? O que é isso? Pra poder... Ficar o bagulho? Então, vamos ver. O que vai ser isso? Vai agora, né? Isso que... Ah, então o bloco ficou. Teria que fazer mais blocos. Tem que fazer uma escada então. Tem que fazer uma escada de blocos. Tem que fazer uma escada, não. Umas passarelas. Tem que fazer uns bloquinhos pra gente passar. Tem que fazer três e elas. Várias plataformas. Várias plataformas. Então, calma aí. E só um. Vai lá e aperta. Ah, e ele fica, olha. Se a gente fizer uma escada e fizer um bloco em cima... É, o cara foi lá pro... A estrada dos pregos lá e lascou tudo. Vamos transformar ali. Não! Não! Meu Deus! É, não. Eu segurei só por questão de segurança. Ó, calma aqui. Ah, pode me transformar em pedrinha aí. Tem que ficar mais ou menos... Vamos lá. O chão não vale a pena que ele precisa, né? Teria que ser alto. Não, então. Mas agora... Não, não. Peraí, 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 peraí. Sai daí, né? Sai daí. Sai daí. Sai daí. Ó. Sai da porra do caminho, velho. Ué, eu sei lá onde você aqui é isso, ó. Como é que eu vou adivinhar? Aqui. Me transforma aqui. Isso. Agora... Tá, tá. Aí alguém fica mais uma passagem aí. Isso. Aí você junta a ser transformado pra fazer o cabelo mesmo. É, onde você pode botar, ela transforma ele. Agora vai lá e aperta lá e pega a chave. Isso. Vai, tu vai usar. Vai, tu vai usar. Vai ter que ir lá, pegar. Ah, mas aí fudeu, né? Como é que volta? É, por que a chave caiu embaixo? Porque a chave tá com você. Ah, tá. Ih, rapaz. É... Ah, então acho que tem que ter dois blocos, né? Talvez? Tipo, o bloco de cima. Eu entendi, como é que a gente não vai ter que entrar na porta ainda dessa forma. Como é que a gente vai voltar e pegar? É, a gente vai ter que entrar na porta ainda dessa forma. É, a gente vai ter que entrar na porta ainda dessa forma. Tá só o meu aí. e a chave só da chave também a gente não achava não não achava que não vai quebrar né pode crer E aí E aí E aí e não tá no lugar bom não não é assim que era posição né ele tá certo ele tá certo ele não tá na posição aqui eu acho que vai dar aí já vai dar eu acho já vai pegar é que esse aqui ó não Ah, você tá na frente, né, Zaza? Vai lá e volta e transforma. Ô, Zaza. Vai, atira. Não, não se conta, não, velho. Como que eu vou atirar em você, amizade? O DLS podia atirar, cara. Mas daí alguém te atira em mim. Ai, Zaza. Amor de Deus. Aí, viu? Beleza, vou transformar. Beleza. Ah, é. Tem que caçar logo, tem que caçar logo. Vem cá, salvo. Ah, tá muito fácil. Vamos esperar o Tete. Tá ótimo assim, velho. Tá muito fácil esperar o Tete. Tá ótimo. Eita. Ué, um punch? Um punch. Batei no bicho. Ah, eu tô sem o Ficarbon. Ah, tem que fazer ali o total, ali, ó. Ah, meu Deus. Ai, caralho. Ai, vocês estão ficando aqui no meio. Sai do meio. Ah, ajuda aqui. Vai ficar um negócio, cara. Cara, meu Deus, gente. Nossa, aí eu tô muito... Fica aí, ó. Vem aqui, sim. Fica aqui também, cara. Tem outros ali, ó. Tem mais ali também. Não, não vi, eu não vi. Andressa, fica aqui onde eu tô, Andressa. Fica onde eu tô, cara. Não, ô, Zaza, volta, Zaza. Ah, Zaza. Calma, Zaza. Calma, velho. Calma, velho. Calma, aí. Pronto. Vira e atira aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Pronto, aí, ó. Passo. Ih, vambora. Aqui foi, aqui foi. Ai. Não pulou, vai. Pô, meu Deus, eu não quero pular no negócio. Não vai pro lado, pô. Eu tento acertar ele aqui. Eu vou pular e vou tentar acertar. Acho que não morre, né? Passa com o bicho. Vai, então. Droga, eu consigo pular. Tá, eu tô acertando o meu aqui, ó. Tô esperando o PH tentar acertar ali no verdinho. Cada um tem que ficar em um, velho. Eu tô tentando passar. Esse aqui não é de dois hits? Esse é de dois hits, não? Vou colocar aqui. Não, é só um hit. Cada um em um, cara. A gente tem que acertar tudo ao mesmo tempo, velho. Ótá. Vai, vai passando. Vai lá pro lado. Vai, vai. Delece, só nesse aí. Fica nesse aí, galera. Tá. Isso aí, é. Pro outro lado, Delece. Pro outro lado. Tô aqui. Pro outro lado, Delece. Ah, pera, velho. Ou é de dois hits. Viu? Assim, Delece. Isso aí, não. Não, eu tô de um. Eu tô de um só. Calma, gente. Deixa o mundo me carregar. Vai. Pé, se eu não tiver sincronizado, não vai, não, velho. É, então. É, pera aí. Calma, calma, calma. Desce, 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 desce. Não, a gente tá sincronizado. O problema é que os outros pulam mais alto. A gente tem que acertar quando os dois de cima acertarem. Tô batendo que eu não caio. Pô, eu tô segurando já tudo em casa. Tô nos ida, velho. É, quando o pessoal lá de cima acertar o PH e o... Eu não sigo sincronizar, porque eu tô batendo na... Não, tá bom, tá bom, pastor. Tá certinho, pastor. Pode ser de acertar aí, velho. É, tem que ser sincronizado. Verde e amarelo. Se vocês acertarem aí, a gente vai. Pera aí, se eu carregar aqui, é difícil de acertar essa pulo aqui. Você vai tentar na descida, PH? Na descida, na descida. Ah, não pegou. Deixa eu ir mais pra frente. Ué? Não pegou esse? Passa por dentro dele, não pega? Acertou agora. Carrega todo mundo de novo aí, ó. Não, tá muito aleatório. Tá muito aleatório. Tá um monte de gente cargando ali embaixo. É, eu tô só esperando, eu tô esperando aí, então vocês vão acertar, velho. Ih, errou. Vou carregar de novo, hein? Vai, então, vou preparar, esperar o PH. Não, tô carregando. Vai, vamos nesse agora, hein, PH. Ué, eu fico. Vou pegar. Vai, agora, hein? Não pegou. Passou por dentro do bicho, mas não pegou, cara. Como pode isso? Bora. Isso aqui vai ter que ser na loucura. Acertou hoje, assim. Mas tem que ser quando eles estão saindo, pra dar tempo de todo mundo acertar, né? Quando eles estão saindo, a gente tá terminando tudo. Ah, então, mas aí não passa por cima. Mas passa por... Não, mas aí não passa. Não, mas não pega. Mas passa por dentro dele. Ó, quando ele tá, tipo, no final, ó, da cabeçola ali, pega, parece. Se vocês ficarem em cima do bloco verde ali, vocês, do túnel ali, do cano, não dá pra vocês acertarem, não? Pela hitbox, talvez? Acho que não. Eu vou tentar ficar em cima do cano verde, pra ver. Não. Não pega, não. Não dá pra descer, né, PH. Nessa descidinha aí, PH. Poxa, olha o tamanho do bichinho aqui, por favor. Pelo grano da bola, hein? Vocês querem tentar trocar alguma coisa? Muita ver se alguém tirando de fora, muda alguma coisa? Sei lá. Deixa eu tentar aqui, ué. Quer tentar trocar, sim? Vem aqui do meio. Ai, ai, ai. Não. Deixa eu ver? Eu tento todo mundo... Caralho, vamos com o combo aqui, velho. Não, tenta todo mundo pegar o... O trampolim ao mesmo tempo. Pera esse aí. Faz a contagem, hein, por favor, por favor. Pera aí, é, vou fazer a contagem. O problema é que aqui no meio é difícil pegar bem no bonzinho. Ó, eu bato no negócio. Ah, agora eu vou descontar a contagem do outro. Pera. Não, não. Ai, ó. Consegui acertar o meu. Caí, Zaza. Caí, Zaza. Não sincroniza por nada, né, Zaza. O DLS e o PH estão mirando o mesmo. Então, é que eu bato aqui, ó. Tá vendo? Vai um pouquinho mais pro meio. Um pouquinho mais pra trás, aí. Tá certo. Então, só vira pro lado agora. Aí, pronto. Não, deixa eu ficar no meio aí. Ah, agora aí, ó. Tá certinho. Ah, tá certinho. Vamo lá, Zaza. Pera, pera, pera. Deixa eu carregar. Quando ele pegar, saindo, ó. Tá, calma. Toma, calma. Agora. Agora. Ah, tá lá embaixo. Calma. Agora. Eu vou ter que pegar na subida. Não, tá aí. Foi, foi, foi. Foi. Achei que era pra dar a chave ali. Ah, que que... Ah, que que... Então, vá. Eita, porra. Vamos, vamos, escadinha, escadinha, escadinha. Vambora. Ih, pera aí. É, porque a gente não consegue subir aí. Nossa. Não, faz escadinha aqui atrás, gente. É, vem pra cá, vem pra cá. É, vem pra cá. Tem que ver até onde pega. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Sobe em mim. Faz escadinha aqui atrás. Sobe em mim. Sobe em mim. Sobe em mim. Isso, agora é o seu jeito, hein. Tá bom. Contato, tá chutado. Poderia subir e tira essa porrada. Pera aí. É, legal aqui, né? Eu não tava aqui cargado. Ah, então. Não dá, não dá, não dá. Não, calma. Deixa todo mundo cargar, gente. Ah, foi bom. Não é possível. Beleza. Escutar a danada do bloquinho dele. Vamos, vai, vai. Ah, é só ficar metralhando aí de porrada. Não, o azar tem que pegar. Aí, porra. Aí, eu não quero ver. É fácil. Ah, tá muito fácil, gente. Vocês ainda eram pra ser mais difíceis, esses últimos? Não, então. Oi? É que você não vai lá na frente. Ih, é outro dano. Oh, nossa. Boa. Boa, Azazá. Salvou, né? O Azazá salvou e se matou. Tem que subir e virar. Tem que acertar no ar, então? Acho que tem que... Tem que ser dois blocos. Pô, aceitar no ar pode ser também. Fica dois blocos. Não precisa acertar no ar, não precisa acertar no ar. Porque se acertar no ar fica lá em cima uma porra. Ah, não precisa. Para, 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 gente. Tá bom, tá bom. Mas acertar no ar. Não, mas... Acerta aí o sininho do Sinks. Acerta aí o sininho do Sinks. Acerta aí o sininho do Sinks. Pronto. Alguém atira no PH. Faz outra aí. Olha onde ela está. Vou correndo e atirei. Ixi, é muito rápido. Não, é muito rápido. Tem que ser quando o bloco está subindo. Eu vou baitar ele e acerta ele. É mais fácil. Tá bom. Vai, vai, vai. Eu não pude voltar. Eu não pude voltar. Não é fácil. Aperta, aperta. Vem cá. Tem que ser quando o bloco está subindo. Não, não. Você pegou no espinho. Eu ia pular ali para virar bloco. Não deu tempo. Tá, acho que aí quando ele estiver voltando, aí eu subo em cima do Denkha, né? Sai daí, sai daí. Sai de cima de mim. Aê, boa. E... Aí, agora... Calma. Cadê a Chaco? Me transforma em... Passa. Passa, passa aí. Vai. Continua andando, gente. Vai. Continua andando para ver se está para lá, pô. Ah, isso. Isso. Continua andando. Agora, você tem que fazer um aí, igual aí. Calma, calma, calma. Vem sim. Não, Zaza, pode... Não, eu vou morrer, Zaza. Não, não. Se ele sair... É, faz uma caixinha aí. Tem que fazer um bloco. Vai andando. Zaza, você vai andar com o PH para lá e eu vou atirar no PH. Atire em mim aqui, ó. Atire em mim. Atire em mim. Ô, Zaza, Zaza, para quê que tinha que atirar em você, velho? Não, para você, você desceu em você. Não, era só atirar no PH em cima da sua cabeça. Não, 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 tá bom, vai. Ué. É, ninguém atirou, né? Ah. Ninguém atirou, né? Nossa, está distraída. Ninguém atirou em mim, né? Vai, vai. Ok. Toma. Tá vendo, Zaza, por baixo? Ué. Morri. Não pega, viu, vozinho? Lógico que pega, eu morri. Pegou, acabou de morrer. Eu falo. Eu falo que não dava pegar, ué. Então, Zaza. Você estava querendo fazer isso. Eu queria fazer, não. Eu queria que você subisse em mim e dava o tiro. Aí o Cingis voltava. E eu subi. Ah. Foi muito rápido. Mas você subiu, os caras não tirou em você, brother. Zaza, você estava errado ali. Segue o jogo. Tá tudo bem, mano. Tá tudo errado, hein? Tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Tá, tá bom, tá. Tá tranquilo. Aí, atira. Tá, agora alguém sobe em cima de outra. Ah, atira. Ah, droga. Não deu tempo, não deu tempo. É, foi muito. É, acho que não... Tá muito longe, vem cá. Pode fazer na pontinha ainda. Não tem problema também. Ah, e faz da outra pontinha lá, depois. Peraí. Aí. Vai subir lá? Quem vai subir, né? Tem que alguém subir ninho. Tem que subir. É, ele é maior, velho. É, ele é maior, velho. O que é meio doido disso? Ops. Tira, tira, tira. Aí. Deixa lá, deixa lá. Calma, calma, calma. Deixa que eu atira assim, Anderson. Aí, pronto. Bora, vai. Agora tem que fazer o mesmo esquema aqui. É, tem que fazer o mesmo esquema. O mesmo esquema. É o mesmo esquema. Fica um cada um em cima da cabeça do outro ali, já. Ó, o que eu queria fazer é, eu queria que alguém tivesse uma escadinha assim, a pessoa vai correndo. Então, é, exatamente, era isso. Vai lá, sobe na cabeça do... Sai daí, Nelson. Sai daí. Isso. Ó, eu vou levar o pastor pra lá e você vai tirar nele. Exato, era isso pra fazer da outra vez. Pronto. Beleza. Era isso que eu tava falando, velho. Não era, não. Mas o pH tava na sua cabeça. Então, mas o pH já tava na sua cabeça. Era só atirar nele. Você complicou, né, Zaza? Tá bom, tá bom. Já foi. Tá bom, Zaza. Você tá certo ou não derrata? Ah, cara. Pera aí. Vou fazer a escadinha aqui. Põe, ai. A escadinha, alguém vai ter que se atirar aí, velho. Cara, a gente nem tá vendo que tem ali na frente. Chega aí. É um salto, é um salto. Ixi, Maria, vai ter que dar um tiro então. O último que tiver lá em cima. Não é tiro, a gente vai ter que fazer um... Tá, aí todo mundo tenta acertar os azar, então vai. Vai, Zaza. Vai na fé. Eu não sei o que vocês querem. Se jogar. Ah, não é pra ele virar um bloco pra gente pular nele depois? Aí, com o que eu vou botar. A gente faz um bloco na ponta, pô. Não precisa ser assim. Nossa, aqui é o buguei, mano. Ponto lá é muito bom. Sei lá. Pô, pergunto. Pera aí, mas eu não quero te jogar pra ver se a gente cair aqui de cima do teto? Ah, então tá de boa, tá de boa. Tá tranquilo. Viu? É, então vamos fazer o teste primeiro. Ué? Não. Alguém tinha que vir um senhor. Calma, faz um... A escadinha maior. A escadinha maior, gente. Não precisa, eu acho. É só chegar lá, tá ligado. Olha que nem o outro. Bom, gente, não é mais fácil fazer um bloco ali ou não? Depois a gente tenta pegar... Ah, não. Não vai dar pra pegar o outro, né? Ah, mas como que a gente vai pegar o outro? Sei lá, eu não entendi o que vocês querem fazer. Eles estão indo antes do Go, tá ligado? Tá bom, então eu vou depois o Go. O que é que vocês querem fazer que eu não entendi? Vai lá. Vai fazer o bloco, mas... 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 Ah, mas e o outro? Como que ele vai voltar depois? Ele vai conseguir pular? Sim, fica aí. Aí eu vou virar bloco, eu vou voltar, eu vou cair e eu vou voltar aqui. Ah, é verdade, gente. Só precisa... Ali é a saída, né? A gente não precisa avançar, né? Verdade, verdade. Nossa, o... É muito... Não, primeiro vocês pedem pra ir, né? A gente não precisa avançar, né? É mais prático, velho. E a gente não pega aqui onde o pastor tá, olha, e pelo menos já coloca um bloco onde o pastor tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde o Finks tá, ó. Pronto, aqui, ó. Onde o Finks tá, ó. Vira um bloco. Aí, ó. Agora tira ele aqui e faz eu virar um bloco. Não vai adiantar nada, José. Vai ficar aqui. E aí? Não, e vai subindo, e vai subindo, cara. Vai escalando aí. O de baixo volta agora, pula ali em cima. Não, pera aí, ó. Pera aí, ó. Faz assim, então, ó. Pera aí. Dá licença aí, pega. Aqui tem que ser um bloco, velho. Aqui na ponte tem que ser um bloco, velho. Tem, cara. Aí vai fazer uma escadinha. Sai de cima de mim, P.H., por favor. Ó, faz uma escadinha ali, o P.H., e o Zaza. Aqui. Não, lá, não. Ali é onde tá, em cima do Denkai. Tá, aí, o Zaza, atira em mim aí. Aí, agora, tenta, tipo, fazer mais uma escadinha aí. Aí, o Delesse sai dali. Pode sair daí, Delesse. Hum. Aí, tipo, tem a ver se você consegue pular pra lá, Delesse. Mas o Zaza podia tá mais pra pontinha. Ele bate a cabeça no verdinho. Mas o Zaza tinha que ser um pouquinho mais pra frente. Eu acho que, eu acho que, olha só. Eu acho que a pessoa que tá em cima do Zaza, ela tem que pular pra frente. E o Zaza tinha que dar um tiro nela. Ele tem que acertar um tiro. É, mas a foda é acertar esse tiro, velho. Ou, ou, se vocês fazem o Zaza aqui ali. Ou, se vocês fazem o Zaza aqui ali. Ou, se vocês fazem o Zaza. Tenta que ir. Zaza cair? É, então, tem que ser uma escada pra ela. Não pode ser ela. Mas é isso que a gente tá tentando fazer, não é? Não, eu queria fazer o Zaza. Eu queria fazer uma escada caindo e uma pessoa só atirando. Tem mais chance de acertar. Então, em vez de cair, em vez de cair, ele pula. O que que tu mais faz acertar, cara? Faz escadinho aqui, ó. Vamos fazer escadinho aqui. Vem que eu me enxergou. Fica aí, Aldeca. Fica a gente cê pulado. Ah. Vem, sobe em mim aqui, Silvio. Eu não entendi. Mas tudo bem. Vem, vem, sobe, 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 Delesse aqui. Sobe aqui, né? Deixa eu que o Delesse subir. Não dá. Deixa eu que o Delesse subir, Silvio. Vai, sobe, sobe. Aí, direita aí, seis aí. Fica aí, é isso. Vem cá, cê pula aí e a gente precisa atirar no seis lá pra frente. Pô, eu acho que o melhor é o inverso. Se não, bem sincero, assim, a gente pode fazer o Zaza. Não, eu não entendi, não. É, não vai mudar nada, Zaza. Ah, o que que muda isso aqui? É por cima da frente, cara. Não, muda, Zaza. Volta atrás quando cai. Então. Não entendi, não. Quando cai, eu vou voltar atrás. Eu gostaria de tentar o inverso. Vocês podem fazer a escadinha aí e ficar caindo ali com a escada, velho? Só uma pessoa, não lhe cai, as outras não mexem mais. Faz o gol aí, por favor. Entendi. O que que é pra fazer aqui? Eu quero que o pastor caia. O pastor caia direto. Eu vou tentar acertar alguém mais à frente, entendeu? Ah, então vai mais pra frente, então. Nossa, tem chance. Os outros tem que mexer, né? A ideia seria essa, né? Sai de cima de mim aí. Cara, eu acho que o esquema é tipo pular assim, ó, e tentar acertar ali no meio, tá ligado? Isso aí, então. Mas a gente tava querendo fazer com o 3 pra ter mais chance de acertar, entendeu? Por isso que eu tava querendo fazer com o 3 pra ter mais chance de acertar, entendeu? Por isso que eu tava querendo fazer com o 3. Aí, ó. Esse é bom, esse é bom. Vai lá. Pula de novo, PH. Ah, é. Não, tem que ir lá, eu acho. É, tira daí, atira daí. Tem que esperar ele vir. Não, eu não consigo acertar ali. Não, porra, calma. É, que foda acertar esse tiro, né? Não, mas uma hora, vai. Pera aí, pera aí. Vamos fazer, calma aí, calma, calma. Pode ir cá, você não quer vir aqui atrás e deixar tirar junto também, não, velho? Fica atirando o peito doido aí, tá? Eu não dá pra atirar. É que não, né, gente? Não, pera, pera, pera. Não, ali, eu acho que tava bom. Ali, eu acho que tava bom. Faz aí, ó, tira no PH. Tira no PH. Aí, ó, agora tenta pular dali pra lá. Vê se dá. Não dá, ele vai bater. Não, não dá ainda. Não, mas você tentou pular? Só caiu, tá ali. Bateu? Tem que pular, tenta pular. Ele bateu? Tá batendo, ele bateu. Ó, então fica assim, ó. Denk vai... Vai atirando daí, Zaza. Ah, não tá... Sobe ali onde eu tô, Zaza. Sobe onde eu tô, Zaza. É, na brecha. Aí, ó. Vai atirando daí agora. Ó, aí, porra. Boa. Boa. Aí. Não, não mexe nada. Não mexe nada. Não mexe nada. Nossa, hein. Não, pera. Ô, pera, pera, pera. Para tudo, para, para tudo. Para tudo. Ô, The Lesson, encosta lá na direita. Encosta na direita. Pera, pera, pera. Encosta aí, Zaza. Vai lá. Pula no PH. Zaza não consegue ir lá. Ah, não consegue pular. O PH pode resetar. Tá, o PH. Então vai lá. Tenta lá, então. Espera. PH pode, velho. Vem um pouquinho aqui embaixo. Não, tá de boa. Tá de boa. Tá tranquilo. Pode ir aí, ó. É. Pronto aí. É, por isso que eu farei. Você não podia resetar, velho. Ah, aí, velho. Aí, ó. Aí, pronto, velho. Nossa, velho. Tinha um bagulho ali. Tá de boa. Agora surgiu, velho. Ah, beleza. Não, cara, não, não. Não, não, vem cá. Não, vem cá. Ah, velho. O cara apresentou o pédio agora, velho. Só que é o pédio, velho. Nossa senhora, mamãe. Não leve. Não, nem tô fazendo, não. Nem tô fazendo. Eu esqueci que a pedra descia, velho. Ah, é, né. Ficando lá. Fica aqui em cima do Delesse já. Isso. Não, não, Zaza. Fica aqui, eu vou lá. Tá. Não avisa. Fica aí. Fica aí, Zaza. Caralho. Não adianta. Afasta, Delesse. Não precisa afastar. Porque eu tô sem espaço de subir em cima dele, batendo no negócio. Tá bom, tá bom, tá bom. Fica aí, pastor. Ah, porque eu... Ah, eu postei que eu tô chamando lá. Vai lá? Pera. Isso, vai lá. É, Zaza. É, eu tô viajando aqui, velho. Aí. Boa. Dá, acho que dá. Não, não dá. Dá, dá. É só pular aqui, ó. Não, Zaza. Não, mas tem que ir três pra lá. Tem que ir três pra lá. Se um não conseguiu, não dá. Não, mas calma, calma. Porque aí já foi um. Tem que ir três. Calma aí, Zaza. No PH você pula pra cá. Não, pera aí. Como que a gente já fez? É, porque numa na parede. Pula no PH e... É, e vem mais. Só se joga aí. Ih. Ah, é muito rápido, né? É, se joga tudo. Acho que dá tempo dos 5. É. Aí, pronto. Viu? Olha lá, é mais fácil. PH já pode desfazer. Por favor, vem cá. A pedra cá, ajuda em cá. Por favor, vem cá. Ah, não. Beleza, vem cá. Pura com a pedra lá. Pura com a pedra. Beleza. Se você quiser, eu posso passar assim. Não tem problema, não. Obrigado, viu? Ajo pro... Vambora, caralho. Vai tomar com seu cu, velho. Vem, velho. Olha lá, olha lá. Meu Deus, o hitbox, essa pedra é maluca. Eu tenho que cá, para com isso, velho. Ah, é. Se é mais fácil alguém atirando igual o maluco, então. Mas não dá, velho. Era... O delay do tiro era bem grande. Ah, foi rapidinho. Tira lendo. Foi rapidinho. Sim, sim. Vixi. É o bicho que vai atrás? A gente tem que dar soco nele? Ih. Oi. É, então. Pode passar nele, viu? Quem tá embaixo tem que parar um pouco. Ih. Eu achei que eu tava embaixo. Ah, velho. Eu achei que eu tava embaixo. Ah, velho. Eu achei que eu tava embaixo. Apovada aí, ó. Apovada aí, ó. Porque eu comecei embaixo. É aleatório, gente. Desculpa, peço perdão. Tem que errar, tem que errar, né? Ai, ai. Ah, porra. O que que é pra fazer aqui? Tem que esperar um pouco. Você vai levar a gente ali com o bicho, viu? A gente tem que bater nele. A gente tem que bater... Não, então. Tem que escapar do soco, mas a gente tem que bater nele. Você não vê até onde que rola aqui. Tá. Acho que é só nisso. Tá, escapa do soco e dá porrada nele, né? Calma. Aham. Aí. Nossa. É. Ah, ele volta. Tem limite. Tem limite. É. É. Você tem que chegar, bater e afastar. Bater e afastar. Vai, vai, vai. Acho que é melhor deixar reto, né? É, melhor. Nossa, ele vai andar, não? Não, eu andei. Eu andei. Tanto que eu deixei a gente viva. Tem que deixar reto, gente. Só põe pro ladinho, só. Ah, você... Ah, é. Aí. Não, espera um pouco. O primeiro soco demora. X, mano. É. Ué, eu ando. Quem andou? Quem tava lá embaixo, né, ando? Quem tava embaixo. Dá pra esperar um pouco. Afasta, afasta, afasta. Não dá, ele corre muito rápido. Caraca, como que a gente vai fazer isso? Ué. Boa coisa. Se joga aí, se joga aí. Boa. Caí em cima do bicho. Cara, isso aqui vai ser complicado, hein? Putz, eu de novo. Vem mais pra cá, gente. Ué. Nossa, não. Eu andei. Eu andei. Eu andei. Eu andei. Eu andei. Tem que deixar um ponto certo, velho. Parece. Fica retinho, é. Fica retinho. Não tá reto. É melhor. Vamos lá. Nossa, aí vem o soco. Não dá tempo de escapar. Tem que socar o soco dele? Acho que tem que socar o soco dele, né, não? Eu andei. Eu acho que tem que socar o soco dele, né, não? Vamos testar isso, né? Vamos testar isso, né? Delece e Zaza. Tem que socar o soco dele. Tem que ir também. Vamos ver agora. Aí, ó. Não dá não. Não dá não. Não deu, pô. Não deu? Não deu não. Sentou não. 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 Rapaz. Cara, isso. Rapaz. Vamos fazer um teste. É. Vamos até o final. Eu quero ver o que acontece quando ele volta. Quando que a gente desce ele voltar? Não adianta. Ele vai espremer nós lá, pô. Ah, tá. Ele voltou antes. Tem uma hora que ele voltou. Ele voltou antes da porta, né? Tá. É pra ir até o final ver o que acontece? Ué? Ué? Era pra gente ver lá. Todo mundo em cima, né? Ah, não era só um teste, pô? Sei lá. Tem esses negócios verdes aí também, né, em cima aqui. Ah, isso é só pra... Ah, é só pra delimitar. Ó, ele vai voltar assim agora. É no próximo agora. Ó. Ah, não voltou não. É, tem essa de voltar não, né? É, não voltou não. É, ele volta pra comer o cú. Ele volta quando ele matar todo mundo. Será que a gente não usa aqueles negócios verdes como régua, não? Tipo, naquele ponto dá pra dar um... Olha lá, vem o socão, tá vendo, ó? O socão sempre vem naquele bagulho verde ali. Tem que dar cinco socos nele. Mas o porém é que a gente não consegue distanciar daí pra poder... A vinda... Não, a gente põe, ó. Que nem ó, acho que não. É isso, velho. Entendi, né? A gente tem que achar um ponto certinho pra bater nele e não levar dano do... Cadê? Ó, vamos ver, ó. O verdinho vem um soco. É, ó lá. Sei lá. E se a parte de baixo, quem quer o rosa tem que correr um pouquinho pra direita, talvez? Hum, pra esquivar? Talvez. Ah, acho que talvez fazer a escadinha, a escadinha, né? A escadinha pro outro lado. Ó, faz a escadinha pro outro lado. Vai, 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 gente. Aí volta, volta. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Agora volta. Isso, viu? É, nem precisa bater o... Debaixo, então. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Não, mas é bom porque é 21 de vida, né? Ah, é? Ixi. É, faltou só. Faltou só. É, é mais ou menos isso. É, então. Nossa, o caralho. É com vocês, Zaza. É com vocês, Zaza. Zaza? Calma, que eu tive a peca. Ué, já era, já, né? É, acabou? Já era, já. Tem que dar bastante soco desde o começo. É, não pode perder a primeira leva, não, velho. Vai lá, DLS, com você. Espera, Zaza. Ué, Zaza. Não, Zaza, não sai correndo, não. Zaza, quem que vai ficar esquivando é o DLS. Quem vai esquivar é o DLS. É, quem esquiva é o DLS. Não, gente, mas eu tava tentando pegar o... Só... Não, não tem distância, Zaza. Mas a gente não consegue bater, Zaza. Não. É o DLS que desvia, Zaza. Você só anda. É o DLS que desvia, Zaza. Esquece, você só anda, velho. Mas eu tenho que ter um... Não tenho que pegar a distância. Não tenho que pegar a distância. Não, eu tenho que pegar a distância. Senão vão tomar o hit, igual o que tomou ali no anterior. Então tá. Tá longe. Tá longe, vem cá. Ih. Ixi, pegou mesmo aí. Ué? Pegou. É, é o problema da dicadinha isso, né? Por exemplo, era pra tá alinhado, né? É, tenta alinhar o máximo que dá, gente, no começo aqui. É, alinhe o máximo que dá. Ah, teve uma hora que foi bom. Teve uma hora que foi bom. Quem controla a distância é o DENK, não quem tá com o soco, tá? É, eu deixo o próximo, mas quem vai ter que ajustar agora é o pastor, por exemplo. Não, não tá o próximo, não tá o próximo, agora tá. Eu posso deixar o próximo até certo ponto, mas quem vai ter que ligar nos golpes ali é o de baixo. Ah, não tem como não, o Zaza é muito cagão. Deixa muito longe. É, não, o Zaza tem que ter muito medo, velho. Porra, não é medo, cara. É medo, Zaza. Ah, cara, vai se fuder, velho. Medroso. É, é medroso. Cara, tem que fazer inclinado, velho. A gente conseguiu sair, tá? Porque tava inclinado. Tava inclinado. Ih, foi demais. Tem que dar um toquinho só. É, eu acho que quem tá em cima pode ficar mais pra frente, porque o soco vai meio que no meio ali. Não, pega. Pega o fantasma, pega. Não dá pra desviar. Pega. Tem que tá mais alinhado mesmo. Mais inclinado. É, tem que tá mais alinhado mesmo. Ó, vai, vai, Zaza. Alinha aí, Zaza. Tá, eu vou alinhar, cara. Aí, ó. Chegar, tem que deixar pertinho. Não, eu andei muito, andei muito, andei muito. É, o controle lá embaixo é quem é. Não, na verdade, eu acho que é... Não, o controle lá embaixo, não. Não é só colocar pro lado, não? Já de boa? Coloca pro lado, Adresse. Tem que andar bem. A linha aí, gente. A linha aí. Nossa, é muito difícil, cara. Nossa, que alinhão. Teve uma hora que quase foi. Minha. Aí, ó. Quase. Cara, acho que é bom todo mundo virar na hora do soco, tá? Que nem agora bastante gente virou. Acho que deu bom, viu? Não, foi só o Zaza que virou com você. Ih, é, deu aquela apertada gostosa no... No G-Pad, tá ligado? É, eu acho que eu fiz também agora, né? Perde a emoção, bro. Cara, acho que é bom o geral virar mesmo. Ó lá. Ih. Ah, nem fudendo que você acertou, véi. Eu acho que... Eu acho que você vai muito longe pra ter acertado isso. Acho que você pega na mãozinha e a gente morre também. Não, mãozinha? Acho que não. Não, mãozinha não. Mãozinha não parece de hitbox. Você não dá soco. Também não. O meu não tô com isso. Tá na sete. O meu não tô com soco. Ai, vou morrer. Ai, vou morrer. Aê, boa. Ai, foi bom. Ai, foi bom. Boa, Zaza. Toca aqui. Toca aqui, Zaza. Toca aqui. Vai, Cora. Se você quiser deixar eu chegar na porta, hein? Obrigado. Ah, é. Bora, Rafita. Fica o parque. Os dois. Entrou aí. Ufa. O Ted chegou aí, eu acho, tá? É o Ted. O meu jogo. Só vou de uma base aí, ó. De novo, passa aí. Atrasadinho, assim, que era 11h40, hein, ó. Nossa. É, que era 11h, né? Tô com saudade do Twitter, viu o que aconteceu? Não. Não posso ver, né? Ué. Ah, não. Quer foder nós, né? É assim, Pena. Aê, agora sim. Último parque. Último parque. Time completo? Já faltou o Jeff e o... Oxi. Ok. Tem que correr. Já segurando, já segurando pro lado aí. É, você não segurar muito. Boa, vem cá, valeu, velho. Calma aí, velho. Vem cá, tá aí? Ah. Ah, tá lá no busco, cara, ó. E aí, gente? Ah, cara, eu não vou dizer. Vamos terminar esse trem da hoje, velho. Pô. Ah. Pô? É no conteúdo, pô. É, é, é. Ah, beleza. Ah, não. Só precisa de um, velho. Noooosssss. Gente, segura pro lado. Não. Tô afim, não. Ô, Tim! Gente, não é uma tarefa difícil. Ó lá, ó lá, safada. Ó lá. Ah, ele pega lá ainda. É, tá subindo, pô. Tem um acento, mal. Tem um trilho em um trilho ali, pô. Ah, então pode subir. O resto vai pro buraco ali. Ah. É, só que tem que, ó, todo mundo conversar andando, né, Ted? Três tem que subir. Hum. Valeu. Boa, sim. Boa, sim. Boa, você pulou na minha cabeça, e o outro me travou pro lado. Eu não consigo voltar pra esquerda, porque um azulzinho me travou. Ah, com o pedaço assim. Ia morrer de novo, tu. Não sabe o que é. Tchau, gente. Ô, Tim! Filho da p***, segura, velho. Não, cara. Pô, o cara volta já... Volta desgraça, junto, né, mano? Aê, porra. Boa, Ted. Cara, olha lá, eu não consigo voltar, ó. Ó o Ted de novo, ó o Ted de novo. Não, mas dessa vez eu sei que isso foi pro buraco. Não, mas aí não dá pra eu voltar. Eu não consigo voltar. Você pode voltar depois, velho. Você pode voltar depois, você não precisa voltar. Vai ser difícil. Beleza, né? Eu fiquei preso lá em cima. É só dois, né? Quatro tem que subir, pelo jeito, hein? E, cara, divide um pro lado e pro outro, porque a serra não pega. Não, mas ela vai... A serra não pega na lateral, só pega no meio. Não dá. Como é que você chegou lá antes? Ah, deixa aí só duas pessoas e subir, gente. Pelo amor de Deus. Mas e o resto? Não vai tomar no... Nossa, o problema não tá sendo nem subir, ô Zazal. O problema tá sendo que eu morrer no último. Pera, a última vez deu duas pessoas, subiu e era quatro embaixo, velho. Aí fudeu. O Ted de novo... Sim, sobe pulando pra dar tempo dele demorar a subir. Quando chegar na plataforma... Ah, eu já vou rechogar, eu vim pra cá. Ah, já foi, já. Morreu o PH. Eu vou tentar pulando lá e ir lá pro cantinho, lá. Se sobe pulando, trava os dois últimos, velho. Hum, tá. Ai, droga, foi muito. Eu tenho que pular, eu tenho que pular, pelo menos. Eu não consigo subir. Eu não posso ir muito, muito pra direita. Eu também, eu... Ted, o quarto eu tenho que... Caralho, Ted. Aí, ó, pronta aí, ó. Fazer o ferro de uma vez, tá? Não, os caras tão roxando aí, Zazal. Os caras tão roxando. Ué... Ué, desce aí, Zazal. Vai vir um... O bagulho vai voltar, hein. Cuidado que o bagulho vai voltar. Vem pra cá, não. Se você sair, ele volta, né? Ah, tá. Então tá bom. Ah, ele morreu, cara. Não, velho. Eu não tinha o que fazer, velho. Você ia ser esmagado pela plataforma? A plataforma te esmaga? Não, você finalmente não é esmagado. Não é esmagado. Não ia esmagar, mas eu não ia conseguir voltar também. Ah, mas aí você ia pro cantinho. Você ia pro cantinho. Tá bom, tá bom. Eu vou ficar lá embaixo. Eu acho que vocês vão ver isso aqui. Nem sobe, nem desce. Ah, ele bate na sua cabeça? É. Ele bate na minha cabeça e quem tá aí em cima não consegue subir na plataforma também. Mas aí alguém desce e volta pra subir. Não, não dá, eu acho. Poderia ter descido que tava na lateral, pô. Basicamente, tipo, é isso mesmo. E podia descer, pra subir de novo. Então, é isso que eu falei. Tá bom, já foi, caralho. Vocês estavam falando de coisa de três anos atrás, porra. Caralho, velho. Tá ficando por quê, cara? Você tá me explicando. Relato, curva. Ah, dá pro coração essa merda aí, então. Ah, para, velho. Tô só explicando. Olha lá, 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 lá. Já era, já. Vou montar aqui. Não. Aí não vai dar pra fazer, pô. Ah, cara. Aí vai ser foda. Beleza, né? Vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. Porra, Ted! Dessa vez foi eu. Perdão, perdão. Mas desmuta aí, desmuta aí. Não solta o dedo. Não solta o dedo. Não solta o dedo. Não solta o dedo do botão. Isso aí, ó. Não solta. É só isso. Cara, acho que tem que ter três. Cara, acho que só tem que subir quatro. O jeito que foi agora dava, entendeu? Ó, aí, ó. Quatro, ó. Vai pro canto. Aí, ó. Tem que ser quatro, ó. Tá vendo? Tem que subir quatro. Não, mas também dava pra ficar lá embaixo. Não, 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 não. Não, era assim. Ih, rapaz. Vamos embora, vamos embora. Vai pro cantinho, vai pro cantinho. Fica aí, fica aí, pega. Aí. Vai, Zika. Vai, vai, passa, passa, passa. Hã? Não é possível, Zaza. Zaza, Zaza. Só esperar a descer, Zaza. Eu esqueci, cara. Eu esqueci, cara. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu esqueci. Calma, gente. Vai devagar, vai devagar. Ó, vai vir outro aí. Deve vir alguma coisa aí. Calma aí, vamos ver. Calma, ó. Dá pra ficar um no canto, dois no meio, outro no outro canto ali, ó. Né? Cara, um, senão um no meio só, véi. Só um no meio. Vai pra caralho. Fira um no meio só no meio, véi. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não dá vir nada não? Ué. Ué, pode ir de boa então? Vai dar merda, véi. Sai do mano. Sai, 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 sai todo mundo da cabeça. Vai com calma isso aí, vai com calma. D'Alessio, quando você quiser andar, D'Alessio. Ih. Calma, Zé. Ele vai vir. Volta aí. Volta aí que ele vai vir. Calma aí. Vai pegar a chave. E vamos correr. Uuuh. E agora? Pulando. Então, pulando pra onde, véi? Acho que tinha que só pular pra descer. O primeiro, o primeiro tinha que ter passado ali embaixo, véi. O primeiro. Não, pera, pera. Que agora eu fudio, mano. Não deu pra passar. Calma. Quando cair, já subiu. A gente tem que pensar, véi, agora, hein? Fica pulando. Se você ficar pulando, ele não... Ele para de subir, véi. Não é. Divide aí, divide aí. Zaza, espera o PH entrar. Não, cara. Eu vou morrer agora, porque... Meu Deus. Olha o frame ali, véi. Tá, gente. Porque o Denkai não consegue ir, porque a gente trava ele, né? E se a gente ficar no... Cara, como que a gente vai fazer isso? Então, a ideia que eu queria era isso aqui, ó. Pera aí. O próximo não sobe. Ah, ele fica segurando? Tá pulando ali. Não, não. Olha só. Eu queria fazer... Sai daí, Ted. Sai daí, Ted. Vai tampar a passagem, eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Não, isso não vai mudar nada. Deixa eu explicar, gente. Deixa eu explicar. A ideia... Pera aí. Vamos subir aqui, olha. A ideia é fazer isso aqui, ó. Não. Porra. Aí, fudeu. Pera, vai. Não sobe, mano. Ah, é. Ó. A ideia é voltar pulando. Viu? Pra poder dar tempo pra sair. Pular então, nossa. Se você ficar pulando, ele não sobe, ó. Tem que pular e cair direto. Tem que ter um espaço. Tem que ter espaço um pouquinho aí, então. Tá, mostra aí, então. Tem um espacinho de cada um aí, velho. Mais uma? Vamos lá. Não, aqui vai tá assim, né? Vai tá assim. É, vai fazer assim. Ele vai ficar assim, entendeu? A gente se joga. Todo mundo vai se jogar. E aí? É, você vai pular. Vai pular, cara. Tá, beleza. Vamos ver. Pra poder voltar. É, dois pulinhos. Ó, tipo, o esquema é fazer assim, ó. Tipo, pelo menos pra ir, né? A gente ficar junto. E ver até onde dá o frame. Onde ele consegue pegar a chave e os outros ficam esperando. Vai, vai lá. Vamos ver até onde dá, hein? Não entendi. Não, fica aí, mais ou menos. Até onde aparecer a chave e os outros ficam aí. Aí, ó. Já dá pra ver. Pode pegar? Pode. Vai, 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 vai. Vai! Vai! Mano do céu. Vocês gostam de adrenalina, né? Aqui é a porta. Ó, agora tem que morrer. A gente já passou pela porta. A gente passou pela porta, né? Mesma coisa, pô. Mesma coisa. Não, eu não sei, hein? A gente passou pela porta? Passou. Tá, aí fica dois de um lado. Ah, não. Agora faz um... 4, um em cima do outro. Pula lá. Não, não, não. Aí não, aí não. Não, pô. Não, esses dois ficam aí. Esses dois. Esses dois ficam pulando. Cara, dá pra ficar todo mundo. Dá pra ficar todo mundo aqui. Mas não é melhor os dois ficar garantidos? Tão um buraquinho ali? Pô. Também acho, mas não faz. Aqui a rampa não sobe. Não, mas... Ah, sei lá. Bom, enfim. Ô, Sinks, quando ele estiver voltando, você salta e vai lá abrir a porta, cara. É, vai lá. Vai lá, Sinks. É, ó. Ih. Faz azar. Não, agora não. Agora não, agora não, agora não. Não, vai que achar... Então, temos um problema, porque a... Não, mas tá de boa. Tá tempo dele abrir a porta. Só seguir a lâmina. É, segue a lâmina. Fica, 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 fica. Ah, não. Ted, calma. Calma, calma. Tem que... É. Tá, se joga no cantinho lá agora. É só saltar. Espera, espera de voltar. Calma. É mais fácil ficar aqui embaixo. Deixa eu voltar, hein. E agora dá pra pular, pular. Vem, Ted. Boa. Nossa. A galera gosta de adrenalina. Os caras tem com adrenalina. É que a ideia de ficar... Tá muito fácil. Era só pra travar. Não, Ted, tava errado. Tô muito errado. Não, mas ele tem que travar. Foi bom também. Não, velho. Não precisava, velho. Vocês querem adrenalina também. E esse aqui de tela congelada? É. Você só anda quando tá congelado. Vai lá, Ted. Você que é o azul, velho. Eu vou sair daqui. Tá roxo agora. Olha isso aí, velho. Roxo agora. Não, ele vai ter que empurrar, pô. Vamos pra lá, gente. Vem aí. Vem aqui. Não é você que tem que empurrar agora? Fazer uma escada? Não, ele tá empurrando. Ele tá empurrando. Ele tá muito pontinho. Não tem que fazer a... Ele tá muito longe. A gente já não tinha que estar na escadinha, pelo menos? Calma, calma. Olha lá, viu? Tinha que fazer a escadinha. Não, sim. A gente vai fazer, mas já tá no limite. Pera aí. Tá. Vem, vem aqui. Mas já tá bem conservador, hein? Vai ter um limite isso aqui, hein? Vai ter que fazer menos aí, ó. Vai ter que ser um... Cara, então, por isso que eu acho que a gente podia ter feito a escadinha já, tá ligado? Aí é empurrando no esquema, tá ligado? Nossa, f***, velho. Vai ter que dar um toquinho só, velho. Quem encostar na parede, é só um toquinho. Já era, já era. Já era, já era. Já era, já era. Tocou. O próximo tocou. É. Tem que ter que dar um toquinho de merda só pra fazer a escadinha. A gente já faz a escadinha agora e depois vai empurrando, tá ligado? Vai lá, Zinho. Tem que chegar perto do outro, mas ele vai ver a distância. Não, só faz uma escadinha assim, mal menos. Aí a gente vai ajustando depois, só empurrando. Né? Tá, porque eu acho que vocês não precisavam empurrar não, né? O primeiro eu acho que não precisavam empurrar, né? Eu não empurrei, não. Ah, ele pode empurrar depois se precisar. A gente faz a escadinha também, né? É, então. Isso aqui é o síndrome. Se bem que eu vou ter que ir lá pra cima, né? Talvez. Pô, o Zaza tá na minha frente. E aí, Vanice? Vai, pula, pula, pula. Você, Zaza? Pegue pra cá, daí, Capul. Legal, eu já tô chegando já. ele é um monte aí pegar vagabundo agora o roxinho de novo agora o zinx lá em cima nossa consigo pular aqui alguém vai ter que descer para dar o pé para ele não não cara como que isso que foi acontecer fala para mim velho o Ted me levou tá ali mano tá tudo bem eu não mexi eu acho como não o cara não tô subindo essa bagaça eu vou pegar uma distância aqui e já tá quase apertando botão aí aí agora vai empurrou lá no pulo massa e aí vai ser pelo amor de Deus e a licença aí na frente a licença aí não precisa pular tá bem que não tem tempo né e o primeiro é empurrar tem que ser o segundo né não é nem o primeiro ali no caso é então acabamos de ver aqui junto com geral vamos aí tá de dar uma empurradinha agora vou lá Zaza é sem a testa de paciência rapaz haja paciência né calma e vai lá me afastar para trás dois toquinho não quer que fica ali na parede do amarelo não tem problema então é uma boa para eu não empurrar não é o amarelo tentando é eu pegar se joga aqui é uma boa mesmo o lugar que ninguém foi não quer que ela só fez uma escada já já fez uma escada aí ó já empurra na parede que dá certo na parede que dá certo aí ó lá é mas o como que eu vou empurrar aqui se o de baixo não empurrou aí ó aí ó aí ó vamos sair de cima do ph eu acho que tu tem que sair dali também o lugar sai daí aí eu vou ter que empurrar depois agora acho que foi hein acho que agora foi acho que agora é só subir será que não chega lá para ver não calma 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 tem que subir a gente tem que ficar é não pode cair o que não vai empurrar o outro né e não cara sabe tudo lá é só se empurrar velho então mas se a gente subir empurrar você pode empurrar sem querer subir tudo então precisa sobe tudo lá no ver um pouquinho lá de baixo é só que eu tô falando ver dá uma empurradinha em cima se você daí velho no seu só para chegar mais próximo já dá será já empurrei já se eu tô lá em cima porra mais mais só mais um pouquinho ó tem bastante ainda tem folga tô com medo e aí vai mais para frente aí pegar a frente ver se dá para pular já e aí que daí mais um pouco pô eu vou pô mais um pouco mais um pouco tá bom um pouquinho tá bom tá bom eu vou eu vou empurrar do roxo aqui eu empurro do roxo tá bom e o tipo mais é mesmo é tá nossa ele tá mano cara a gente pode acabar pulando sem querer gente eu acertei aqui eu pulei depois andei lá 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 o tede ali ó o que eu peguei pula depois anda pelo amor de deus pule e depois anda até a nossa ficou muito perto sim mesma coisa eu escurei depois anda nossa o verde lá olha o verde lá não verde quase encostando ali aqui calma não tô falando de você não tô falando bloco tô falando bloco é que se empurra de baixo empurra o de cima também é então eu tava falando nossa foi muito arriscado isso pelo amor de Deus o checkpoint ainda meu deus tem que montar todo mundo na cabecinha né só vem aqui só vem eu tô no simples você controla hein se eu morrer a culpa é sua tá porra a gente tem que pular a gente já tá no esquema só pular velho já tá no esquema onda a gente tem que pular linha reta aí ó nossa fodeu vamos morrer acho que a gente tem que pular da a gente tem que pular da plataforma não é ó e aí e aí sai da plataforma da plataforma da plataforma E agora? Precisa de seis aí Eu sou o verde, Sazar Qual que é o problema? Não era pro dedo pra direita? Não Não era pro dedo pra direita Não? É, podia não Talvez se eu pego o espinho lá Ué, eu não entendi, né? Tá bom, tá bom, tá bom Nossa, eu não entendi, ué Tá, vem, vem em geral, vem em geral Tá É pra ir que lado? Vamos se organizar, né? Só não dá pra direita Só vai pra direita mesmo Porque eu tô com medo de cair, cara Acho que nem cai ainda Acho que não cai não Não cai, velho, é só andar Tá bom Ô, desce aí, vem cá Vai meter o chifre no espinho lá Não, não, não vai não Já tinha visto antes Não vai dar nada Pode segurar pra direita, velho Posso segurar pra direita, velho Também Também Ih Boa Ah Eu achei que tinha colocado o suficiente É que eu não queria ficar segurando e dar de cara com o espinho lá Segura Primeiro que colocou Mas ia dar na frente da gente, né? Ah, então É, a gente tava bloqueando Eu não consegui Ih Esse ícone aparece um bonequinho É Ai, velho Eu achei que eu tivesse ido, velho Caraca Peraí, Zaza, não sobe não, Zaza É, fudeu Já foi, cara Vai pegar a chave Qual que é o problema? Vai pegar a chave Pera mais uma Vai andando, vai andando Vai andando, vai andando Vai andando, vai andando Vai, vai, vai Aí Deu certo Puta caixão Você Vai andando um pouquinho O cinzinha não anda mais, hein? Cinza não anda mais Pula aí, Zaza Pula aí Tô tomando cuidado, tô tomando cuidado Pula aí, Zaza Tem que sair dali, né, Ted? Calma, Peralão Calma, Delece Tinha gente na tua frente Não tinha risco de tu ir no negócio Não pegou a chave, anda um pouquinho aí, Delece Um pouquinho só Um tiquinho Aí, agora anda Ted, Zaza Viu, VH Não pegou Ah, o que eu achei? Aí eu entrei Meu Deus Meu Deus Ó o escudo, o escudo Vai pra esquerda Vai escudo Ah, dá pra virar Ué Dá pra virar Ah, agora quero ver Vai, cada um fica de um lado aí, véi Já me mataram, gente Sobe mais, Zaza É, foi eu Foi eu Foi eu que matei Foi mal Agora fodeu Antes de andar do mal bom isso aí Ó, fica dois lá embaixo, atira dois, dois aqui e os escudos no meio Protegendo nós Ô Ô Porra, Ted Ué Porra É Desviar, pô, também E não atira no cara de trás, pô É, quando você for desviar, você não atira, véi Ô, cuidado aí, escudinho Não tá na frente Tem que vir aqui, ó Tenta não invadir essa linha aqui Eu vou ficar um pouquinho mais pra frente, ô, vem cá Se você ver que eu tô subindo pra desviar Não, tô mais perto pra não dar ruim Então, aí se você vê que eu preciso desviar Ué 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 Cara, acho que é melhor a gente focar tudo num lado só os tiros Que é dois life, véi Nossa, eu tenho duas bolas Nossa Ai, que delícia Ué Me deu um tiro, não sei Não sei Não sei Ai, cara Ai, cara Ai, cara Deixa eu voltar lá pra cima com o Denká Ai Fica no meio aí, mais ou menos Não precisa mexer muito não, Deless Por isso, véi É teleguiado Não é teleguiado Não é teleguiado Não é não, gente Ele só faz um arquinho É só desviar Não, não é É só desviar Tipo um arquinhozinho assim E já Ah não, ele vai em cima mesmo Safado Ô Zaza, não entra na nossa linha de tiro não Fica mais no meio Fica mais no meio Você é escudo, Zaza Você não precisa se preocupar Aí, ó Protege de nós Ih, rapaz Pegou Pegou O Zaza ficou atrás de mim Zaza É, você tinha que fazer um escudo duplo aí Top Aí, ó Desse escudo, véi Na boa Ah, foi mal Dk Tá, eu vou pra direita aqui Ai, caralho Olha eu viajando Vem cá A gente perde a maioria dos tiros do meio É, vou fazer aqui Não, não, não Fica lá Fica lá Agora fica aqui, ó Vem aqui Fica comigo Fica comigo Boa Aí Vai lá Vou voltar pra cá Atira, gente Verde, branco Pode tirar Metralha É que não tá aparecendo Não tá aparecendo Não tá aparecendo esse peixe assim Sério? Ai, a bola explodiu em mim Eu tomei dano Ele veio bala de quem, véi? Tomou de trás do Zaza Tomou de trás do Zaza Quando virar não atira Vai, Delance Aí você aqui, ó Vou ficar aqui, ó Vai pro outro lado, DK Vai pro outro lado, DK É, em cima e embaixo Tá bom Isso E o Delance atirando aqui Ué? Ué? Quem que tomou? O que que? O que que? O que que? Gente, não esquece de clipar aí, Del Também não teve nem clip Tá triste O escudo nesse primeiro nem serve pra nada, véi Porque se a gente ficar na frente da bala Vocês não conseguem destruir Não, não precisa destruir Vai, caralho Vai, caralho Vai ser difícil Meu Deus, tá teleguiado, tá teleguiado Socorro Defender Defender no máximo que eu posso, véi Tem do lado de lá, DK Ai, Ted Foi mal, foi mal, foi mal Boa, DK Ai, ele veio A bomba aí A bomba aí, cuidado com a bomba A bomba não Caralho, Ted Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não tá aparecendo Não, né, tá bugado Mas, porra Claro que eu tô atirando, né Não entra na frente não Ué, escudinho entrou na minha frente Não, eu saí Eu tomei a bomba, na verdade Pega, nós dois Pega, nós dois Pega Vai Todo mundo atrás do 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 Vem cá A bomba ali Explodir, explodir Ai, caralho Ai, foi mal, foi mal O negócio de desviar e atirar é foda Tá quase indo Tá quase indo, cara Cuidado Ah, ele vem Foi mal Destrói a bola, destrói a bola Destrói a bola Eu não posso pegar essa bomba Não posso pegar essa bomba Destrui, destrui, destrui Ah, alguém mandou Não Não, veio um míssel Pegou, não sei quem Não É o Míssel Tá mole Rapaz não Deká, se eu fico em cima, eu fico embaixo Daí do outro lado Daí do outro lado Daí do outro lado Daí do outro lado Opa Já bundinha pro bicho aqui Quando vem bola, gente Vocês tem que destruir, hein Delece 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 Eu fui tirar o teleguiado ali Estava indo em você, Delece Delece Ele passou de você, Delece Se ele passou de você, Delece Se ele passou do teu teleguiado, velho Pelo large, mano Se ele passou de você, Delece Deixa, cara E aí, alguém vai ter vidro do lado de lá não? O Ted tá lá Ué! Ai, velho guiado. É meu. Ai, tomei esse. Gente, velho, eu sei desviar, mano. Já tá me prendendo esse vagabundo. Ah, eu tentei salvar o que ia nos azar ali. Ted, Ted. Porra, Ted. É, levou. Eu acho. Boa, Denká. Boa, Denká. Boa, Denká. Boa, Denká. Boa, Denká. Eu sou escudo, eu não faço nada, velho. Aquele dali eu não faço nada, porra. Ai, meu Deus, ainda tô lento. Desce um pouquinho, Zincs. Bola, bola. Bola aí. Tem outra bola. O Zaza se empolou, o Zaza se empolou. É, eu empolguei, cara. Ted. Ô, Ted, se esforça, cara. Se esforça. Não se mexe. Se esforça é foda, velho. Porra, ele tomou duas bolinhas, velho. Ele ficou assim, ó. Eu tirando parado, velho. Pô, o que você tá tirando, cara? Eu tô na frente, Ted. Olha a câmera lenta do Ted. Eu sei como a gente começou a ser o Ted, pô. O cara é a grande estrela. Claramente. Não. Não. Foi mal. Olha, Zincs. Não, eu entrei na frente. Seguindo o cara aqui, nem tava olhando direito. Eu vou até... Eu vou estar procurando essas balas. Eu puxei até ligado pra mim, que ele tava indo onde você. O cara foi pro lado agora. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ó, destruiu a bola, destruiu a bola. A bola tá empapia, né? Não, é destruir. Não, é destruir, não, é destruir. Pera lá, já foi. Já foi. Vixe, míssio, velho. Caralho. É, cês têm que desviar. É, é um dos míssios, eu fiz. É, eu tenho um dos míssios. colorida ali, acho que ele mostra quando vai dar missa. Fui atirar naquela bola ali, véi. Ai, caralho. Ai, droga. Ah, Adelaide, sem escudo, véi. Morreu ainda. Então, é que a bola vem de diagonal, véi. Tudu! 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 E se livrar das bombas, meu Deus, tem de... Então decida-se, tu vai tirar o... O quê? Os atos da cuna não pode xingar, velho. Ai, caralho. Aí, 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 você tá vacinado aí, cara. Não, não, eu fui tentar te proteger do tiro ali, aí eu colei. Não, não precisa não, eu esqueci. É, não, velho. Aí, ó. Não vou... Se tá ligado, é um monte de bode desviar, velho. Tô tomando tiro aqui, velho. Ah, eu tô... Eu tô vacilando escudo aqui. Tô tomando na bundinha, na diagonal. Então. Vem, vem cá. Eu morri outra vez. Não, não, não. Nossa... É porque eu tô atrás, cara. Eu tô atrás, cara. Eu acho que o cara lá atrás ia tirar, velho. Da frente de um... Eu acho que vai vir míssel, hein. Eu tô levando. Ó, a bola, a bola. Míssel. Boa. Ó, míssel em cima, míssel em cima, míssel em cima. Míssel embaixo, míssel embaixo. Ai, eu... Eu me esforcei, vem cá. Nossa senhora... O Ted já foi também. O Ted já foi. Só os caras caindo de madura ali. Cara, eu vou ficar longe. Aí, ó. Já tira aí quem quiser tirar, velho. Eu não vou... Fica aqui, pô. Não precisa tirar umas coisas, pô. É... Não sei o que eu tô tirando. Vai pra baixo. Fica aqui. Fica aqui, pô. Ted. Ô, Ted. Se você ficar entrando na minha frente... Fudeu. Sobe, Ted. Vai pro meio. Vai pro meio, Ted. Tá tudo jogando. Tá tudo jogando. Fiu... Nem. Adeles, relaxa, mano. Adeles, relaxa, mano. Adeles. Atira, Taza. Boa. Na hora dos mísseis, acho melhor a gente focar no... Aí vem mísseis de trás e de frente. De cima, abaixo e meio. Nossa, eu tô meio alto. Ai, morri. Nossa, eu tô meio queim. Junto com o Delece. Ah... Ah, que merda, cara. Que merda. Que merda. Se ficar muito perto, você vai tomar uma diagonal aí. Que nem eu tava tomando. Olha lá. Tomando. Caralho. Agora tomou muito dano aqui na esquerda, velho. Ai, meu Deus. Acertei os azar, velho. O que se a gente focar assim em um... Será que é possível? Já pensei nisso. Já pensei nisso, né, velho. Botar os atiradores pra um lado, né. O cara que solta um míssil. É o que solta um míssil, velho. Nossa. Os dois soltam míssil, não é? É. Os dois soltam míssil, não é? O cara que solta um míssil, velho. Solta um míssil. Não, não. Solta um míssil. Solta um míssil. É? Solta um míssil. É. Seria uma boa a gente destruir ele. Mas agora eu já tô na da esquerda aqui junto com... Vem cá, Zaza. Oh. Travou aí, velho. Não posso tomar essa bomba. Travou ali? Vem cá. Não, eu ia tomar aquela bomba. Ixi, oh. Teste tomou a bomba. A gente tem que destruir a bomba. Ih. Deixa. É, então. Eu tava atirando antes, né. Acho que... É, então. Isso que é foda. Não aparece. É, então. Pô, isso aí é foda, né. Também do jogo. Isso aí é bom pra gente saber a linha do... Não aparece, né. É, então. Ah, eu... Quando eu tô andando eu não atiro mais, velho. Foco da direita. Foco da direita. Zaza continua defendendo aí. Pegar o salhado. Pastor, não tenta entrar na reta aqui que eu tô atirando, velho. Porque é difícil. Foi mal simples. Eu dei um tirinho. Eu dei um tirinho, velho. Foi mal simples. Eu dei um tirinho, velho. Eu parei de atirar. E aí, quando eu fui dar o tiro, você entrou mais uma vez, velho. Aí, perda. Ai, caralho. Eu tomei... Tiro. Eu tomei tiro. Realmente. A gente não precisa atirar nessas bolas aí. Taddy, vai pro outro lado. Fica aí, Tadadad. Fica em cima. 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 Eu dei espaço, velho. Meu Deus. Nossa, ph. Pode que eu te dei um tiro. Puro. Puro. Ó, vou pra trás. vou para trás decide quem atira atrás quem atira na frente aí ó destrói essa bola aí alguém ai meu Deus Nossa senhora a gente foi fuzilado agora então eu fiquei tão preocupado com a bomba ali velho que eu nem vi um míssil vinho e aí ela é aqui é uma foto dos seus lugares novamente gente aí ó e olha aqui embaixo do pé de pegar aí embaixo ué é para tirar cara tira lá ou foi meu sim do 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 pegar lá cara eu não sabia que eu tinha tirado velho vai alguém com o pé a galá vai alguém pegar ali ó e aí 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 e não sobe muito só ficar parado o máximo possível e aí e então alguém matou e não é pegar morreu primeiro a gente não precisa tirar essas bolas Fica que não tá ligado, fica que não tá ligado Vai, desce mais, vem cá É só você subir, tem uma boa região pra você subir Não, mas aí, viu? É, mas aí eu vou ficar sem região pra tirar, olha Quase que o fuzil eu... Ah, tá, sobe lá um pouquinho Vou descer um pouquinho Ai, meu Deus Vou tentar sincronizar com você o PH ali O PH, só fica pra um lado, só o PH Se ficar virando pra trás e pra frente, você vai morrer Fica em cima, embaixo de alguém atirando ou em cima de alguém Se você tiver com o escudo, não vira pro outro lado Não, mas é só ficar um em cima e embaixo do outro, velho Não tem erro Calma, calma, Ted Ó, eu tô atirando aqui, Ted Quer ver aqui um pouquinho embaixo comigo aqui, ó Aí, ó lá Não desce muito não, DK Ted, cuidado, não sobe tanto Tô me limitando a você, Zaza Vou tentar não passar desse limite aqui Eu pego aqui, só pô, 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 pô e GG, velho Vou atrás Só tem que lembrar que quando ficar se movimentando Não atirar, velho Aí você tem que lembrar Eu não tenho uma bomba ali embaixo Desce, Ted Não, mas não em cima do míssil Ai, ai, ai Ai, caraca É um ferido Olha lá, Ted Eu tenho os caras que eu pego a ser ligado Sai do vermelho Eu tive que sair do vermelho Mano, Ted, sai da frente, velho É, Ted, é movimento leve aí Não sobe muito nem desce muito Se passar, passou, velho Vou pegar a maioria, é É Eu não preciso atirar Não entro, não entro Não entro Não entro Não entrar na minha mira É, não precisa atirar todas as Ficando parado É, não precisa atirar todas as bolinhas Galera consegue desviar de algumas Ixi, vai ter que abrir o escudo aí Ih, rapaz Deixa, já tancou, já tancou Ai, meu Deus Ui, caralho Nossa, o bicho veio Não, eu tenho que ter na cara Esse eu não me odeio, cara Não, não precisa focar o bicho, não Não, os caras podem esquivar, né Ô, Ted Não precisa ser na mente, não Eu acho que tem que defender tudo Não prescreva Ficava no meio, só Ficava no mesmo lugar, no meio Você vai cair em cima, tem cá Já tô aqui mesmo Oh Nesse Puta que pariu Fica no meio, por favor Ué, você que tava no meio atirando em mim, porra Eu não tava no meio Mano, eu não fui O que eu tava descendo era você, não fui eu? Eu fiquei parado Mano, eu tava aqui Exatamente aqui, onde que eu tava agora Então me tira Então, Andress, não precisa defender todas as balas, não, cara Tá tirando a bola, tirando a bola azul Tô atrás Sabe, 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 gente Ai, meu Deus Voltou a esquivar, né, Ted Só, né Vai demorar Vai dar cadeirada Vai dar cadeirada Vai dar cadeirada Vai lá, vai lá Vai lá Pô, Ted Tem que tentar adiviar, Ted Boa zaza, boa zaza Foi decente, é um Delece aqui, selvagem Uou, eu tô parado Tu que veio na minha linha, vora Delece, selvagem O cara que veio no meio, um tiro E a culpa é minha, também Não é no seu tiro, Delece Mas dá uma descidinha pra ajudar Olha a bomba ali, alguém quebra ela Eu desci muito Ah, viajei, velho Nossa, se mataram Não, eu fui atirar na bomba E coloquei muito pra cima E tomei míssil na jaca Tomei uma cadeirada da nave Sobe mais Oh, tá vendo até onde ele vai Assim dá uma margem maior Aqui pra mim Nossa senhora Você viu essa rajada que o bicho deu aí? Vou atrás, eu vou atrás Vem cá Vocês ficaram mais embaixo Que no nome vocês ficam, velho Como é? O Zaza, o Zaza Nossa, o Zaza É, o Zaza foi abrir o rabo pro Pô, pro Níncio ali Não entendi, não É, eu viajei Entra, bota Entra, bota Bota Tô tirando essas porrinhas, porra Oxê Não, 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 não Pera aí, pô A gente não tá com margem pra isso Vem cá, a gente não tá com margem Cara, não tinha como você tomar dano, pô Não tinha mais como você tomar dano Porra Foi só pra acordar, pô Eu tô acordado aqui Sei, sei Ai, meu Deus Viu alguém dormindo e adiado de tudo isso, de ti? Ah, depois você tomou o tiro, ficou acordado Eu vou te dar cadeirada, seu vagabundo Ah, beleza, né? Os escudos só dormiam, né? Os escudos só dormiam É, já, já É, ele foi o único que ficou na terra Ah Aí é foda Ficou aqui embaixo comigo Ai Tinha uma bundinha pro tiro Tinha uma desazar Caramba, aqui tinha tira ali Eu tinha que... Dar uma esquivada ali Vou pra trás Nossa, quase que o desazar foi de novo Ó, escudo aí, escudo Bolinha, bolinha, bolinha Ah, eu escudo... Bolinha, bolinha Nossa Eu dormi ali, velho Eu tava focado em acertar a bolinha ali, velho Ai, ai Sei lá, vai pra trás Tem que ficar um pouquinho mais pra esquerda pra eu ter tempo de reação, velho Aqui, ó Não precisa não, pastor Desce muito Não é isso, tá ligado O quê? Fugou... O que é isso? Lagou foda aqui, velho Movimentação É, se daqui não teve como fugir Eu tive que tomar Ué, Ted Esse aí também? Pelo menos um eu tô tomando pra não entrar na salinha de... Não Não, Ted Não viaja, cara Desvia de tudo Não precisa tomar tiro, não Que besteira Quebra o lasins Ted Ted Desvia dos bagulhos, mano Eu tô tentando Você tá jogando com o quê? Com o teclado? É Nossa Você tá apertando aqui num maluco aí, velho E aí? Foi maluco, né? Foi maluco, né? Não, foi maluco Nossa, para Mano, cês tão se matando aí Sem nada Já tinha tomado dano Ai, ai, ai Só tô tomando um míssil de graça Olha lá, por que que isso? Eu viajei, porque eu tava longe, velho Aqui, ó Qual pós é mais difícil? Esse ou o do... É, de... Terminante 2 Ah, mas não sei o que vai ser Tem que virar, bro Tem que virar, em cima e embaixo, velho Acho que é esse, hein, Deless E a arma, cara Acho que eu devo acordar o Zaza? Deve lá, tá dormindo? Deve Tá viajando pra caralho lá Não, pô, não tô dormindo não, velho Ah, é verdade Tá viajando com uma forra Movimento suave, Stev Lembrando que cê não precisa defender tudo, não É, a gente tá subindo muito Não Ah, achei que ia dar Não, eu fui atirar no bicho ali Não sei pra que que vai atirar nessas bolinhas também Meu Deus Onde que eu tomei? Sei lá Não fica subindo, Stev Não fica subindo também É Você não pode ficar muito colado, velho Você vai tomar um tirinho que sobe É, tem um diagonal lá Que se você ficar grudado, você toma Deixa eu tentar Eita, Zaza Ah, é É, ali eu te vou tomar Vai É que eu acho que cê tomou e entrou na frente do Vai ficar lá, Zaza? Vou ficar lá Desce mais, pega Ai, meu Deus Ah, eu tomei de bobeira, cara Bobeira, bobeira Nossa Travei no escudo Oxi Ai, ai Não foi desviado uma bola Eu tava atirando Desce mais Então, é, brigado Valeu, pai Desce um pouco, Zaza Vamos lá Vamos lá E aí Viu Vamos lá Vamos lá Eu não consegui, tinha aqui na minha frente. Nossa, quase que eu tomei ele. Quase que eu tomei ele. O cara foi fuzilado, velho. Olha. Foi bom, foi bom, foi bom. Muito bom, gente, muito bom. Boa, boa. Cuidado, Alessio. Mísseu, míseu, míseu. Mísseu, míseu, míseu, míseu. Eu vi uma bolinha. Aparei dois míseus. Tá quase, hein? Cuidado, cuidado. Ai, Delessio. Nossa, vacilei. Nossa, desconcentrou totalmente esse barulhinho, velho. Meu Deus. Tá bom, tá bom. O Delessio vai tomar remédio. Toma no caminho bom. Não, velho. Tô vendo o Delessio não tomar remédio ali, freneticamente. Tu vai, Silvio, eu vou pegar a Delessio aqui. Ai, meu Deus. Por favor, Delessio. Calma, Delessio. Calma, Delessio. Calma, Delessio. Eu tô no sweet spot aqui, velho. Eu nem ando, velho. Agora sim. Caixa, Zazar. Vai lá, pastor. É seu. Ai, meu Deus. Eu não consegui. Boa, boa, boa. Tudo certo. Tudo certo. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Quanto míssel. Aqui, porra. É, não deu. Puts, faltou muito pouco. Ah, agora tá indo. Agora tá indo. Eu não desviei na primeira parte, eu desviei na segunda, velho. É que se eu tentar ir pegar os mísseis, eu vou tomar tiro nas costas, certeza. Então vocês tem que desviar, velho. Calma, isso aí de boa, velho. Isso daí eu não atiro também. Nossa. Ted, movimentos leves, Ted. O que você tá totalmente perdido, Ted? A Zaza já foi. Cara, ó. É dois em cima, dois embaixo. E mexe pouco, cara. Vocês estão indo pra todo lado, tá ligado? Movimentos leves. E aí, pra desviar, aí você vai, dá uma volta, dá um rolezinho, depois volta. Desvia atrás do amiguinho que tá. É, então isso. Vai pra trás, vai lá longe, tá ligado? Tranquilo. Movimentos suaves, velho. Não precisa ficar fazendo todo esse rolezão aí atirando, não. A gente pode tentar na próxima botar dois escudos ali, velho. E deixa esse telhado que as pessoas se virarem, que é mais de boa. É, eu pensei na mesma coisa. A gente, quando a gente morrer nesse aqui, a gente... Eu tô levando muito de graça, bruxo. Para de levar de graça. Ah, ele nem abriu a... Abre aí, abre aí. Ah, não. Ah, esquece. Ted. Ninguém atirou na mim, não. Não deu. Se der esse tiro ali, ia acertar vocês. Não, já saiu do caminho da... Ah, ali ficou complicado. Tudo bem. Quando vem mina da direita pra esquerda, é... Fica dois na direita lá, os dois estudos na direita. Os telhado sem se virem aí. Os dois na direita. Vai, Ted, desce mais aí. Movimento suave. Se for pra desviar, desvia pra trás. Desvia, Ted. Preparar bem aí vocês dois aí, ó. Não é não. Ué? Ué. Não, não subiu. É... É... Cola se... Cola os dois... Os que for atirar, cola em cima ou cola embaixo, gente. E aí eu vou dar os tiros lá, a gente vai pegar todinho. É, então vai sobrar bastante espaço. Vai ter menos tiros. Aqui, ó. Aqui, ó. Fica aqui embaixo, é. Cola aqui, ó. Vamos passar pra trás um pouquinho, Sinks. E eles pegam aí, ó. Um pouquinho mais pra frente, eu vou ficar. Cola um pouquinho mais aí, ó. Vê se desazão, onde você quer ficar. É por causa que vem lá, tipo... Fica aqui mesmo, Ted. Nem se mexe. Não se mexe. Ele já deu os três ajustes, já, velho. Ei, gente. Cola aqui. Tem uma bomba... Tem uma minada direita. Ô, Bebo, desce um pouco mais, Bebo. Meu Deus. Ai, vacilei aqui. Vacilei, vacilei. O PH saiu... Eu não podia tomar aquela bomba, se não morri. Fugir da bomba. Mas é uma estratégia que eu... Se eu dencar tava vazando ali, tava bom. Os dois ficavam... É só achar uma posiçãozinha aí, tem uma posição bem bela aí, velho. Que ficam os dois aí, quase não passa nada. Deixa aí o buraquinho... É, de perfeição, pode pular nada. Zaza, zaza. Calma, gente. Porra, zaza. Tu se moveu, a bola veio no... Não, mas é que eu pensei que o zaza ia defender, só que ele se mede... Não tem que ser que o zaza vai te ajudar, velho. Você ajuda, mano. Confia, não confia no amiguinho, não, velho. Faz o seu gameplay, cara. E aí, vai cair? Ô, decide, garoto. Eu jogo de cooperação, mas... Eu jogo de novo, que eu já vi. Ô, mãe dele. Ô, caralho, vagabundo. É. Tede. Tede não, zaza. Ah, eu morri. Ai, que alto. Puta, que pariu. Eu tava... Ai, caralho. Meu Jesus. Demônio, demônio. Caramba. Eu tentei não atirar. Ai, merda. Quase foi, já. Quando ele voltar, a gente vai matar essa bomba. Sobe mais, Tete. Ó, a bomba indo, a bomba indo. Cuidado, 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 cuidado. Não tem problema. É de novo, Ricardo. A gente tanca um. Aê, foi um. Eu morri, agora é só o de trás. Aê, ó. Boa. Vai pra frente, lá, filho. Vai lá, filho. Cuidado, cuidado. Mesma posição. Comei, escudo. Comei, escudo. Aê, arrombado. Não foi, agora. Não deu, vai vir daqui, vai vir de lá. De lá. É, é só escudo. É só escudir. Fica um escudo pra cada lado, aí. Ah, já foi, já. Só um pouquinho pra cima das águas, senão... Aê. Receba, receba, receba tiro! Vagabum! Vai, Zaza. Boa. Boa. Entrada esse filhotel da puta! Tá, pelo menos um dá pra tancar. Tá bom. Ai, caralho! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Aí, atrás de vocês aí, pô! Aí, JP, não precisa ficar dando backseat, seu arrombado Porra, não, que eu só ignorei Eu não ia sugerir o que ele tinha falado Senão, né, eu tava esperando alguém dar a sugestão, talvez Ele tinha falado, que tal eu, esquerdo Tinha menos life Eu falei, mano, não vou falar isso, né É só ter paciência, desgraçado É, era mais rápido de destruir, segundo ele É que ele já jogou Ele já jogou e fica no backseat do caralho lá Mesmo assim, o esquerdo antes não ia mudar nada pra gente, né Porque o esquerdo tinha menos vale Eu só ignorei e falei, ah, agora Aí se a gente tivesse essa ideia, eu ia ter que esperar alguém sugerir, né Porque eu já não poderia mais, né Porra, mano Tem que esperar, tem que esperar Não pode ser tudo a mil, não, velho Ah, tudo bem Ah, que ele já jogou com os amiguinhos dele lá E fica aí, só no backseat nervoso Eita Mulei por cima do The Last É gelo Ih Vai, 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 vai Merda, acho que todo mundo ia apertar Nossa Então, é gelo, gente Ele desliza, então É, sem o backseat, gente Deixa, gente, uma hora a gente vai passar, velho Tá ligado? Cadê um no botão? Cadê um no botão? Tô aqui no segundo, tô no segundo Nossa Não, mentira Tem que fazer escadinha Fazer escadinha 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 Ai, caralho Boa, Zaza Tem seis pessoas jogando, tá ligado? Uma hora alguém vai vir com uma ideia legal Tá ligado? Só Eu acho Obrigado, Zaza Obrigado, mano Eu? Ai, ai É, você pulou na minha cabeça e me deixou pra baixo Com pressa, velho Com pressa Ué, o botão nem pulou, né? Chegando 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 Cara, não precisa andar milhão, não, gente Vai com calma Tem tempo Para, 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 para Olha isso Ai, não tem pulso Tu conseguiu errar o primeiro Mas não tem pulso pro segundo, hein? Se a gente não for rápido Tem pulso pro segundo, sim Tem? Tem, já Tem Para, 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 para Zaza, porra Não, os caras acham que é corrida aqui Não é corrida Eu tô sendo empurrado Eu tô sendo empurrado Eu nem tô andando Eles de volta, Zaza Dá um socão neles Dá um socão Cadê aquela arma de suco, né? Pessoal vai empurrando Volta, Delesse Volta, volta A galera vai empurrando lá Vai, Tandio Aperta o botão, né? Faz escada Volta, volta, Delesse Delesse, você Você tem que se Não, você tem que ficar Não, mas você vai botando Tudo Você fica botando Tudo para a esquerda, Delesse Você tem que se segurar Eu não botei Tudo para a esquerda Não, você deveria Ter feito isso Calma, silêncio Delesse, você tinha que Você tinha que ter colocado Tudo para a esquerda Para se segurar, entendeu? O problema é Ele sabia que era a esquerda Mas eu botei Para a esquerda Mas você falou que não botou Botou ou não botou? Eu falei Você falou que não botou Você sabe o que é a esquerda? Você lembra o que é? É a mão cheia de dedo É a mão cheia de dedo A esquerda é a mão cheia de dedo Eu estou parado Eu estou andando Olha lá Meu personagem está andando Estou aqui Não, não, não Você subiu Vocês estão subindo na cabeça Então Quando eu pulei Ele pulou Isso acontece Tá, tá, tá bom Tá, tá, tá bom Tá, 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 tá Não consegui pular Faz merda Depois tenta justificar Toma Não Não estou justificando não, cara Você está falando Para, para, para Cara, não Não dá para ir tudo de uma vez, não Tem certeza? Não, porque a câmera não chega Não vai chegar ali Olha só, ó Agora a gente demorou para estartar Mas, ó Aqui eu vou chegar no limite Pronto Chegando no limite Tem que dar uma folguinha assim Não É Nossa, agora Falei de burra Gente, fiz ali Fiz ali Ai, droga Não sei Não, mas, ó Zaza Não dá para ficar parado Não dá para ficar parado Tipo, a gente tem que fazer Tipo Tem que é Você falou que não apertou para a esquerda Você falou, cara Eu falei Você falou que não apertou para a esquerda Falei Tá bom Volta lá no teu vídeo Depois você O que você falou Você não deixou de falar Você tem ali tudo errado Foi a gente que entendeu tudo errado A gente tem que começar a usar o conceito de Vara aqui Para acabar com as tretas Vou começar a outra Ó, o terceiro é meu Pronto Aí, ó Faz a escada Faz a escada Dá para não empurrar muito Ah, eu empurro muito É Você tem que segurar Mas é Por mais que eu segure Não dá conta Não dá conta A pancadinha joga um pouquinho para frente Vocês não podem ir muito afobado para a direita É, não pode ir Não pode ir a milhão não Pode ir muito Porque eu não dou conta de segurar todo mundo Por mais que eu coloque para a esquerda E aí se tipo assim Eu estiver segurando tudo para a esquerda E sei lá Todo mundo ficar parado Aí eu empurro todo mundo Vai ter que ser muito doido Vai ter Não, não Porra Esse tapão aí Vé Ô, Ted Vé Já foi Já foi Eu não consegui pular Eu tomei um tapão ali Não deu tempo de pular Ah Olha que eu não consigo pular esse segundo aqui Sem impulso Sei lá Aí Apareceu e sumiu, hein Ah, tá Aí, ó Calma, 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 calma É que tipo assim Quando a gente tenta pular nos da frente A gente vai empurrando eles Tipo assim O primeiro que estiver lá E o O primeiro e o segundo Fica parado Não, o segundo Ele já tem que fazer Deixar o ângulo para a escadinha É Eu já subi já Porque você sobe Você perde o gelo Quando você sobe Então facilita É que o segundo Ele já tem que alinhar Para o outro Poder ter espaço Para pular em cima Entendeu? Saca? Ah, eu fui É Eu já pulei antes Os dois da frente lá Que tiver um em cima do outro Não pode estar alinhado Tá meio diagonal Ai, velho Esse aqui é foda Esse eu erro pra caralho Você tem que se passar mal Eu pulo muito antes É, então Exato Ó, quem pular Zaza, se você pular em cima de mim Já pula meio Na diagonal já Sim, sim Aí, boa Ó, vem Vai, diagonalzinha Ó, tipo ali ó Que nem aquilo ali ó Lá na frente Lá na frente né, Ted Nossa Faz um esforço Pra parar, Ted Fica igual uma estátua aí Ó, o cara vem igual uma pedra Ó, vem, vem cá Ó, isso aí ó Ah, não dá, mano Meu Deus Tem que ser mais rápido, velho Tem que ser mais rápido Os três primeiros ficam Só precisa de três lá, velho Precisa de três na escadinha só Não é tudo Tá, os três primeiros então Os três primeiros tenta então, hein Os três primeiros Ó, vai lá Ted, para Eu vou fazer a escadinha pra você Vai lá Vai lá Vai lá Isso, vai plantar pra esquerda Vai pro outro lado Vai pro outro lado Vai pro outro lado É, acho que vai precisar de mais gente Não, eu falei três na escadinha E não vou ficar botando Tá, o quarto vai lá e pula Três na escadinha Os vagabundos Aquilo ele chama desespero, Danás É É, eu percebi Mas o que o Zaza gosta é uma disponível Não, mas gente Pô, você tem que fazer um contra-movimento aí, velho Vocês vêm deslizando parada Sem se esforçar em parada Ai, cara, para de ficar palestrando aí Jogo, cara Ué Ué, palestra hoje, mano Ai, caralho Claro, vamos esperar os cinco pularem Eu sou mais quieto aqui agora, cara Não falo nada Ó, tá vendo Aqui tá pra ficar de boa até, ó Vai, vai, Ted Vai com vocês quatro aí Caralho Por que que você pulou, Ted? O Ted, você tem que subir no PH, cara Pulou, cara É por isso que você pulou Você passei por baixo de você, cara Primeiro e segundo não pula, velho Segundo pula, Zaza Ah, o segundo pode até subir no primeiro, pô Ah, groto Sobe no segundo Não, o Ted tá aí último, velho Aqui eu só deixo vocês me empurrar Vou na moral Eu vou parando, vou frear Calma aí, ó Calma, calma Tá pulando muito, tá pulando muito Ih Vai, 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 vai Ih Mas não era O Ted não tava em último A tela Ele veio pulando tudo Mas você não tava em último Era só você ficar observando, amigo Deixa os quatro primeiro tentar fazer a escadinha e pular lá Os outros dois ficar observando aí Pra ver se vai dar certo Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pera Eu fui, cara Meu Deus Vai, vai Vai, vai Fudeu, fudeu Fudeu Ai, nossa Eu tenho espaço aqui também Não tinha espaço Eu morri Tá, ok Deu bom Deu bom, né Deu bom Já Esqueminha, hein Meu esquema agora Vamos lá Calma, calma, calma Eu pulei antes, velho Eu só deixei aí, velho Entendi, gente Não precisa de mais disso, não Já tem muito water aqui Só observar vocês, hein Volta, volta, volta Tá indo muito pra lá Não, o Zaza tá empurrando em vez de pular Nossa senhora Cara, eu tô tentando Desespero Como que você tá, tipo Com QG, avisando Eu não consigo, cara É, tem que fazer o contrapeso aí Tem que ficar intentando É, na base dos ajustes A gente segura, né A gente não precisa atrapalhar os caras lá Ah, então Pô, meu Deus Vai Ah, tem que parar Se precisava ser o terceiro degrau Ficou dançando na pista Não adianta É, tava sambando aí, velho Ah, eu tô só no último Eu não preciso fazer escadinha, velho Vem cá, você consegue segurar bastante, não? Então é nóis Vai lá, vai lá Segura bastante Aí, ó Vou vim pra frente Agora o PH vai Boa Ó como joga Ué, cadê o bagulho? Não pisou, cara É, chegou a piscar o bagulho Não pisou no botão, velho É, aqui Piscou pra mim também Piscou 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 Pô, essa foi perfeita Essa tinha tudo coordenado ali, velho Caralho, assim Quase Fui no último Deu ruim Deu ruim, gente Deu ruim Primeiro que eu fui parar em cima do Denk, não sei nem como Ah, empurra e volta Volta, volta, volta Aê Boa Vai lá, vai, se ajusta aí, se ajusta Se ajusta Tô em último Eu já morri É, beleza Bate aqui, velho Pra acertar esses pulos aí Vai ser triste, viu É, então Ah, a gente já conseguiu montar a escadinha bem mais eficiente dessa vez Porra, até aqui Eu tomei o tapa dos avanços Eu tomei o tapa dos avanços É, caiu, pulou aqueles lá É, caiu, pulou Ai, droga Até aqui Opa, segura Ih, desfez Nossa, Ted Por que o Ted andou, velho Acho que ele tava tentando ajustar esse par Não precisava Tava para a galera Tava, tava deslizando pra casa Ó, aqui eu deixo vocês me levar, ó Não, lá, calma aí também, né Ah, já foi Não, Ted Mano, você tem que pular certo Senão você me empurra Não Se não pula certo Vocês empurram, velho Tem que pular certo Ai, ai O que que vamos fazer lá Eu to só assistindo Eu do lado, velho Eu na frente Eu não é bom É, na verdade De novo, parei na cabeça Você ficar no chão é melhor Oxi Meu Deus É isso aí, gente Dante tá me empurrando, velho Sai de cima de dentro Só assistindo, velho Ah, me empurrei o Zaza Mano, mas era pra ser eu o terceiro na escadinha Mas aí alguém pulou Era pra me ter pulado Mas eu fiz o Zaza Mas eu fiz o Zaza Fala isso, eu nem faço a atenção Eu vou empurrando, velho Oi Ai, meu Deus do Zaza Ai, eu tô tentando Vai, 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 pastor Vai, pastor, pula Boa 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 Vai, vai, vai Se ajeitam Boa Boa Ai, eu consegui Ah, Ted Pois não A Gameplay não conseguiu Foi um progresso É, quando eu passei também Até eu passei Calma, gente Calma, calma Aí, ó Vai, Zaza Vai, Ted Vamos derrar, né? É muito forte Caralho Caralho Pô, Ted Ai, meu Deus Agora é possível, né? Não dá certo O que você quer, Ted Ai, caralho Meu Deus, Ted Caralho Ai, gente Ah, não Ah, meu Deus Porra, meu Deus Cara Ah, Ted Naquela parte Tu só anda e pula Tu não precisa voltar Não é possível, cara Não é possível, mano Tem que ser muito bom Pra fazer isso, né? O Ted Tenta dar uma segurada Pra não empurrar tanto Pula certinho Pula certinho Senão você só vai me empurrar Ele não acertou um pulo Até agora da escada, né? Ih, rapaz O Zaza dormiu Eu fui viajando Olhando seis, cara É, ele não viu Ele não viu a parede Chegando na gente Não, não Eu só fiquei olhando ali Ai, caralho Foi mal Tente É, não vai dar não Ó, tipo Quando já vai pular Pula outra forma Tenta ficar na pontinha Eu vou tentar Se eu for o segundo Não, pera Eu vou tentar esperar A pessoa ir pra pontinha Não, quem for o segundo Já tem que pular na cabeça Já Não pular na plataforma não Já vai pra cabeça Primeiro vai pra pontinha Primeiro vai pra pontinha Aí, ó Aí É, boa Linda Maravilhosa Temos tempo Aí, ó Caiu Mano Já era Já era A gente nunca vai passar Isso aqui Eu ia ir muito rápido Não ia ter que carregar Dá 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 Eu acho que não ia dar não Dá Você deslizou Confia que dá Olha Já tá montando a escadinha bem rápido Não, Ted Você fica lá esperando Véio Você não precisa vir pra plataforma rápido Cara Segura mais Os dois últimos Não precisa Não precisa Vim Fica aí Fica aí Pronto Aí é Mano, a gente não vai passar Isso aqui nunca Eu tava segurando o meliante ali Zaza Eu tava segurando o meliante Não, o Zaza O Zaza O Zaza O Zaza O Zaza Tava segurando o meliante O Zaza Segura aqui comigo Segura aqui comigo Segura ele Zaza Segura ele Zaza Não, o Zaza O Zaza tem que ir Não, não Segura ali no Zaza Olha lá O criminoso Não, mas ali faltou espaço Eles tinham que ter ido mais pra frente Ah, Zaza Calma, brother Relaxa Ah, eu sempre O Ted ali Não, sempre Acabou de cair também Eu também Já caí Eu caí uma vez Quanto a vez o Ted caiu Isso aí Mais de 8 mil Segura aí O PH e The Last Vamos segurar Aí, pra mim Tá vindo bem Tá vindo muito bem Aqui Calma Aí Mano, acho que é tradição Vai ter que cair Sempre ali alguém Tem como não Não é possível Ainda não cair Não posso ligar Não Tô defendendo ninguém Não Opa Matei o Ted É que eu fui Mais lento Zaza Aí eu pulei Tá, gente Vamos agora Vamos agora Agora vai Para aí Para de ficar sério Pastor, faz o esforço E parar, velho Você tá igual uma lancha Segura aí, Ted Fica aí Fica aí Fica aí Ai, meu Deus Eu pulei muito Nossa Calma, dá Ainda dá Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Vou Vou Eu não posso ir na frente Muito Ficando muito nervoso Quanto mais Para o fundo Eu ir Melhor Não é possível Cara Vai passar nunca Daquele bagulho Ah O PH lá No finalzinho Ai, ai Só tô deixando Zaza me levar Eu cortei Tu monstra Aí Tranquilo Oxe Não Caralho Meu Deus Caral, caralho O PH não quis deixar o teto sozinho Ah, só fui o controle Como nem E aí Vem cá Por que você tá Tão insegurado Vem cá Tenta segurar Nossa Viajei Nossa Viajei Por que que eu pulei Nossa Deu empurrãozinho Né Depois Não Pulei Eu pulei Onde nem precisava Pular Sei lá Pra que Parecendo que nem Darksolar Quando já vai Aquela sintagia Que você já nem sabe Como é que tá fazendo Ó Excelente 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 Meu Deus Ted Eu não furro Aí Agora Não É Sem bater Não tem como não Pô Não tem como não Já era Já era Já era Já era Já era Impossível Pô Isso aí não é justo não Hein Não tem a posição Ah Nossa Fudeu Não empurra não Não deu Véi Toda vez que eu tentava Subir Se erra já era Cabe empurrando Segura E aí É difícil Segurar Ai Ted Até ela Empurrando Pega Eu sei Mas que foi Voltou Não é Eu tentei Uma Não foi Eu tentei De novo Ah Não é Possível Não é Possível Não é Possível Um eterno Mano A gente tá novitando Eu não tô sabendo Véi Não É Meu Não Não Cara Ai Meu Deus Ó Caralho Deixa eu ir pra O bagulho É Agora É Agora Ai Meu Deus Nunca chegamos Aqui Vai E agora Ai Caralho Tá Loucura Ah Eu tava Escorregando Véi Ah Cara Na moral Véi Eu tava tentando Me segurar ali Mas tá Deslizando muito Véi Aí eu não consegui Acertar com o pulo Já tinha um Tem que Ali Ah Mas não pode ser Assim né Passar dessa parte Aqui E já ir direto Não tem graça Ai Véi Na moral Meu Deus Tá Mas agora Agora pega a mamãe Né Ou Nossa Eu tomei um empurrão Do DLS ali Véi Achei que não ia conseguir Não Mas eu nem andei Deu um empurrão Alguém Alguém me empurrou Então Alguém me empurrou Então Ai meu Deus Aqui é complicado Vai vai não enrola muito não Senão eu vou ficar sem espaço Ai meu Deus Agora eu consegui Agora eu consegui Agora eu consegui Ai 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 Não para Vai me empurrar Ted Ativou Bora Ué Você tinha pulado certinho E voltou Não entendi Ai meu Deus Eu vou back Vai lá gente Faça um trabalho Olha o Ted levando eles Pera 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 Ai meu Deus É boa Boa Isso 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 Tranquilo Tranquilo Vem ai Vambora Foi Ai meu Deus Não é possível Ah não é possível Não é possível Não cara Como você pode ser tão novo Consistente nisso Não é possível Mano É pior Que eu Para A primeira vez Eu passei Não passou não Não passou sim Eu que errei na primeira Beleza Beleza Vambora Pode ir Pode ir Tava Tava ausente Ué Não tava aqui Você falou vambora Eu não tava no jogo Ok Ok Fica aí Fica aí Desgraça Pode ir Eu Obt Quero Eu olhei um bonequinho e pulei com o outro, venceu. Ok. Ah, ele olhou pro outro, velho, de certeza. É, eu viajei aqui, venceu. Ih, caralho, pudeu. Ai, meu Deus. É. A PH só andou. Ficou muito longe. Não, andei porque eu tava caindo. Vai, Zaza. Para, meu Deus, eu tô com o cara da porrada aqui, velho. Vai, Zaza. Vai lá com isso. Deixa que os caras lá... Zaza, vai dar merda. Deixa isso, deixa isso. EGO! Não é para de porrar, velho. Não é possível, velho. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Nessas horas, é tão bom que não é comigo. Esse negócio de dar pulo preciso aí é meu Nemesis, né? Cês tão ligado, né? Não é à toa que a galera fica empolgada quando tem... Eita, fui embora. Tem jogo de plataforma no canal, tá? Fudeu. Ai, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Ai, meu Deus. Ah, cagou tudo. É que eu fui ir porque o outro caiu daí não faz nada. Caralho, chama de lixo, hein, né? Tem que ter salvado. Não é foda, velho. Não, a lixo é... Lixeira, lixeira. Gomi, gomi. Ó, pancadão. Uh! Cara... Meu Deus, cara. Nossa, caralho, meu Deus, velho. Meu Deus, cara. Caralho, sim. O cara tá meio que a gente assustou, cara. Ah, pode descontrair um pouquinho, pô. Tá todo mundo nervoso. Tá todo mundo nervoso aí, pô. É... Ué! Ah, não vou, não. Ué, e agora? Agora eu não tive nada com isso, não. Caralho, essa porra. Eu fugia, meu. Eu vi que tava vindo a bomba ali. Eu vi a bomba vindo. O cara pegou um trem de bala, velho. Oxi. Ai, meu Deus, Teddy. Calma. Teddy, eu vou burrão, velho. Vai lá, vim. Fim, filho, Teddy. Vambora. Ih, Teddy, tá nas nossas mãos, hein? Agora vai. Ai, eu vou cancelar o Teddy. Nossa Senhora, quase que não dá tempo. Meu Deus do céu. Para, 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 para. Volta. Vai, vai, vai. Ui. Para, 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 para. Cuidado. Ai, meu pau. Ai, Zaza, meu Deus. Mano, o Zaza me deu, trancou o coração agora, velho. Aí, era só botar o Teddy na frente pra liderar. É, então. Ai, Jesus, graças a Deus, velho. Nossa, nunca mais tá na frente, velho. Ai, é. Meu Deus do céu. Quando o Aquário e o Jeff for jogar, a gente joga de novo. Bora jogar o Pico Parque. Eu acho que vai mudar, né, os mapinhas. Vai mudar os mapinhas, né? Um pouquinho, né? Vai, porque vai ter mais gente. Vai ser um pouquinho mais as mecânicas. Infinito. É, tem o modo infinito, né? Olha o TLS, para o TLS, para o TLS, para. Eu acho justo o time Miyake. Tinha que ser japonês, olha lá. Tinha que ser japonês do jogo, ó. O cara quer ficar internamente sendo titulado, velho. Eu achei fácil. Se gostou daquilo, like, curta, compartilha. Me lembra, na moral, eu mereço um monte de like, compartilhamento. Não merece não, não merece não. Fez um monte de merda. Fez um monte de merda. Não merece porra nem. Speedrun agora? Bora. Speedrun, bora. Speedrun. Dá pra pular ou pegar alguma coisa aí? Cara, mas esse aí eu achei muito fácil. Quando o Pico Park 3 saiu, os caras têm um modo difícil, pelo menos, para escolher. Pico Park 3, meu Deus. Nossa, pofada. Ai, ai. Ah, achei muito fácil. Não, mas, sinceramente, fácil, né, gente? Vamos vermos, né? A gente conseguiu passar com seis pessoas, mano. Imagina com um. A gente conseguiu passar com um TED, mano. Qualquer um consegue, velho. Cara, vocês conseguiram passar comigo, velho. Um Zaza na tela. Oxe, um Zaza. Ai, olhei. Zaza, velho. Cara, eu... Eu olhei o Zaza ali, velho. Não vi. Mano, eu que sou horrível em pulo de plataforma, pô. A gente passou, então é fácil o jogo. Tinha que ter uns pulos difíceis que nem Crash, velho. Que nem o Astro Bot lá. Porra, imagina o TED, Jeff aqui, conjunto, cara. Nossa, não, não acaba, porra. Não, não acaba, porra. Quatro mulheres. Eu acho que acaba, porra. Eu acho que acaba, porra. Caramba. Acaba a amizade, velho. É pra jogar. Dark Mode! Bora! Bora no Dark Mode. Opa. Dark Mode. Nossa, agora que vai ficar... Não? Vamos ver um prévio aí. Não, 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 não. A prévia do Dark Mode, só dá uma olhada. Abre aí o Dark Mode pra ver qual é que é. Tô aprendendo aqui. E aí? Agora a amizade saiu fortalecida, né? O PH vai desbloquear o TED e todo mundo vai ficar feliz. Com certeza. Não. O PH, como você sente, tendo que comprar o jogo pra você, o Zaza e o Pudeless pra passar raiva. Nunca mais, né? Foi um bom investimento? Nunca mais. É o quê? Não, que ele patrocinou o seu, do The Last, ainda pagou o D pra passar estresse. Muito agradecido pelo patrocinado. É, não. Não faz mais, não, velho. Não faz mais, não. O Zaza! Quero ver você jogando com o Marginal, velho. Não, é de coração, meu. Muito obrigado. Com aquela vozinha lá do Marginal. Muito obrigado, mãe. Xingando, o Zaza. Com um monte de barulho de áudio. Vai ser uma delícia. Deus amado. Mandaram aí o mapa? Mandaram o negócio? Caralho, o número? É, como assim? Não, é pra dar sorte esse aí, velho. Olha o número, é pra jogar mesmo. Caralho, não é possível. Se liga, gente. Nunca vai rolar o Ted Organic Takes Two, velho. Nunca. Mano, tinha que rolar, velho. Tinha que rolar. Deu um jackpot ali, velho. Nossa, ganhamos. Não, acho que é porque teve... Network Error aí, ó. Nem como ficou aqui, velho. É isso? É só o fundo preto? Não sei. É. Eu acho que é isso. Acho que é só o fundo preto. Eu nem consegui conectar, velho. Estou errado. É o dois e o cinco. Volta, velho. No final. No reset. Não tem como errar. Tá, seleciona os bagulhinhos aí, Oden. Só pra ver, ó. Pega. É a mesma coisa, né? Hello, Dark Park. Ou não? Eu acho que é os mesmos, só. Não, tem quatro aqui, só. É, só uma coisa diferente, ó lá. São mecânicas diferentes, ó. Então não acabou aí. Não é o fim, não, velho. Não é o fim da boca. Acabou, acabou, acabou.